Bom dia, excelentíssimos senhores conselheiros, integrantes do Igreja do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, presentes nesse plenário virtual. Declaro aberta a 32ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, na forma prevista nos artigos 3º, parágrafo único e 15 de seu regimento interno, e 44, parágrafo 1º da Lei Complementar 72 de 2008, e ainda na forma do ato normativo número 96, alterado pelo ato normativo 1.2.5, ambos de 2020, que trata das sessões do Conselho Superior do Ministério Público por videoconferência. Realizaremos agora a conferência do quórum, na forma do artigo 23, parágrafo 1º, alineado ao regimento interno. Doutor Manuel Pinheiro Freitas está ausente, em razão de outros compromissos institucionais, não porque eu substituo nessa sessão. Vejo que doutora Vera Lúcia está presente, doutora Luz Anira, Maria Formiga, doutor Alcides, não vejo. Doutora, cadê isso? Doutor Alcides. Doutor presente, excelente. Muito obrigada. Doutora Ângela Maria Igózio Amaral Albuquerque Leite, eu não a vejo, doutora Ângela. Doutor Pedro Casimiro Campos de Oliveira está presente, doutora Maria do Socorro Brito Guimarães, doutora Maria de Fágio Pereira Valente ausente, com motivo de férias, e doutora Nádia Costa Maia também presente. Doutora Flávia, queria só que Vossa Excelência confirmasse a doutora Ângela, eu não a vejo na tela, nem a vejo aqui no hall de participantes, seria bom. Ela não está na sala, estou convidando, doutora. Muito grata. A gente vai iniciar a sessão, porque nós já temos quórum, portanto, oito conselheiros, minto, sete conselheiros, doutora Ângela ainda não chegou, verifica-se a existência de quórum legal para abertura da presente sessão, na forma do artigo 15 do regimento interno do conselho. Registro ainda a presença do senhor promotor de justiça, doutor Aureliano Rebouça Júnior, presidente da Associação Cearense do Ministério Público, a quem também cumprimento e colho a oportunidade para, em seu nome, saudar todos os que nos assistem na plataforma do YouTube e agradecer a todos os envolvidos nessa sessão, os servidores da Secretaria dos Órgãos Colegiados, através da sua secretária, doutora Flávia Nemberg, servidores da ASCOM, da SETIM e todos que tornam esse momento possível. Então, em relação à terceira sessão extraordinária, nós temos como que decidir aqui a deliberação desta ata. Vossas excelências aprovam a ata da terceira sessão extraordinária ou preferem que ela seja refeita, reescrita para uma aprovação posterior, como vossas excelências se manifestam. Por mim, que fique para uma próxima oportunidade, a próxima sessão. Pois não, doutora Luzaní, doutora Nádia. Excelência, eu tenho retificações a fazer e gostaria de aprová-la somente na outra sessão, quando eu mandar por escrito as retificações para a Secretaria dos Órgãos Colegiados, a fim de se facilitar o trabalho. Pois não, doutora Socorro, aqui a sua fotografia está aparecendo, brilhando, vossa excelência também tem alguma manifestação. Doutora Socorro Brito. Então, senhores, nós nos absteremos de aprovar a ata da terceira sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público, que foi realizada no dia 14 de setembro de 2020, para que a Secretaria dos Órgãos Colegiados proceda às retificações e, na próxima sessão, ela seja reapreciada e deliberada por vossas excelências. Agora, em relação à ata da 31ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, cuja reunião se deu no dia 15 de setembro de 2020. Alguma emenda, alguma retificação, algum comentário? Doutora Ângela já se encontra na sala, doutora Ângela. Pronto. Muito bom dia, doutora Ângela. Registro a sua presença. Então, o nosso quórum agora subiu para oito conselheiros. Uma chegada de vossa excelência. Então, em relação à aprovação da ata, senhores conselheiros, da sessão ordinária, da 31ª sessão ordinária. Alguma emenda, alguma sugestão? Por mim, de acordo. Os demais conselheiros? De acordo, excelência. Também de acordo. De acordo. Doutor Pedro, doutora Socorro, doutora Ângela. Por mim, tudo bem. Tudo bem, doutora Ângela, pode aprovar. Ótimo, obrigada, doutor Pedro. Então, após discussão, o Conselho Superior do Ministério Público, a unanimidade, delibera pela aprovação da ata da 31ª sessão ordinária, realizada no dia 15 de setembro de 2020. Dou ciência a vossas excelências do ofício número 81-2020, expedido em razão de deliberação desse colegiado. Também a Secretaria dos Órgãos Colegiados, dá ciência a vossas excelências do recebimento de duas portarias. A de número 4496 e 4682, ambas de 2020 e ambas do GAECO. Vossas excelências receberam essas portarias, elas têm um caráter sigiloso e a Secretaria dos Órgãos Colegiados da Ciência, a vossas excelências. E também a Secretaria dos Órgãos Colegiados da Ciência, que foi recebida no dia 17 de setembro, pedido de desistência. É oriundo da promotora de justiça, doutora Lígia de Paulo Oliveira, foi o processo 09-2020, uma sequência de 40-63-39, dígito 2, onde ela desiste de concorrer ao edital número 15-2020, que é uma remoção por merecimento. Então, vossas excelências também estão conscientes da desistência da doutora Lígia de Paulo Oliveira. E agora, também, considerando que na sessão passada foram retomados os provimentos preparatórios para possibilitar as promoções e remoções, as movimentações na carreira, a Secretaria dos Órgãos Colegiados apresenta, vossas excelências, as minutas diaditais, para a gente já começar esses atos preparatórios. Então, houve uma decisão unânime deste conselho, no dia 3 de março, conforme o julgamento do processo 29-22-2020, dígito 9, referente ao pedido de suspensão de apreciação do edital número 108-2019, que é referente à promoção por merecimento da 25ª Procuradoria de Justiça, oportunizando novo parso de inscrição a todos os membros, mediante abertura de novo edital. Então, também ficou decidido que permanecerão consideradas as inscrições já efetivadas e deferidas nesse edital. houve uma suspensão do pedido de apreciação, mas a decisão foi no sentido de que permaneciam as inscrições já efetivadas e deferidas para a 25ª Procuradoria de Justiça. Então, de acordo com o novo edital 21-2020, essa Procuradoria de Justiça de Atuação Cível foi mantida, essa atuação. Então, salvo engano, se vossas excelências me ajudem, essa 25ª, ela surgiu de um pedido de remoção, né? Ela era ocupada pelo colega Miguel Ângelo, ele foi removido para a vaga do doutor Eulério, né? Que se aposentou, e essa 25ª, excelência, é uma sina. A 25ª foi a Procuradoria com a qual eu fui promovida, eu fiz uma permuta com o doutor Miguel Ângelo, que ele estava precisando ir para o Cível, depois o doutor Miguel Ângelo voltou a se remover para o crime, e agora, e aí ela ficou nesse interim, só com respondência, excelência. Pois não, então, ela tem, já tinha atribuição Cível, permanece a atribuição Cível, e ela, essa vaga ocorreu em face da remoção do senhor Procurador de Justiça, doutor Miguel Ângelo Carvalho Primeiro, para a 42ª Procuradoria de Justiça. Essa remoção ocorreu em 18 de novembro de 2019, conforme ato 221-2019, datado de 13 de novembro de 2019. E a forma de provimento dessa Procuradoria vai ser promoção por merecimento. Por enquanto, a Secretaria apenas está dando ciência a vossas excelências do critério de preenchimento da vaga, certo? Temos também... Doutora, não... Só questão de ordem, eu acho que a doutora Flávia vai esclarecer a vossa excelência. Pois não. Doutora Ângela, não, não é só ciência, não. Nós estamos aqui deliberando sobre a publicação do edital de promoção mesmo. Ah, show! Desculpe-me, então. Então, o edital já vai ser publicado para a inscrição dos novos candidatos, não é isso? Sim, doutora. Muito obrigada, doutora. Na sequência, o edital 22, que aí já é para a 21ª Procuradoria de Justiça, também com atuação cível, que foi mantida, que ocorreu decorrente de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição do senhor Procurador de Justiça, doutor Oscar Dalvis Souza Filho, em 2 de junho de 2020, conforme o ato 136-2020, datado de 17 de junho de 2020. Essa Procuradoria também já está aberta para promoção, mas por antiguidade, o critério. E, finalmente, o edital número 23, para a 38ª Procuradoria de Justiça, também com atuação cível, atribuição essa que foi mantida, decorrente em face da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição da senhora Procuradora de Justiça, doutora Fernanda Maria Castelo Branco Monteiro, ocorrida no dia 4 de junho de 2020, conforme ato 137-2020, datado de 17 de junho de 2020. Essa Procuradoria será aprovida pelo critério de merecimento. Então, são três editais para promoção para a segunda instância. O 21 para a 25ª Procuradoria de Justiça, o 22 para a 21ª Procuradoria de Justiça, e o 23 para a 38ª Procuradoria de Justiça. Submetam, então, os editais à votação. O Conselho Superior do Ministério Público, a unanimidade, decide pela aprovação dos referidos editais, alusivos à promoção para a segunda instância. A Secretaria agora fala, agora sim, né, doutora Flávia, vossas excelências vão deliberar sobre os critérios de provimento. Não, doutora, da mesma forma. Da mesma forma, já, edital, já, já, os conselheiros já deliberaram anteriormente. Ah, muito bem. Então, na sequência, nós vamos para os editais para a promoção de promotoria de justiça vagas na entrância final, né, na sequência, a gente tem o edital 24, 2020, para provimento da 14ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte, vaga S, ocorrida em razão da remoção do promotor de justiça, doutor Breno Rangel Nunes da Costa, para a 123ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, de entrância final, em 13 de março de 2020. A forma de provimento é a promoção por merecimento. classificada mediante resolução do Conselho, número 116, 2019, publicado no Diário do Ministério Público, número 636, do dia 10 de setembro de 2019. Temos também o edital número 25, 2020, para a 38ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, vaga ocorrida em face da aposentadoria por invalidez, do senhor promotor de justiça, doutor Francisco Enércio de Lima Neto, a partir do dia 4 de dezembro de 2019, conforme ato número 83 de 2020, datado de 19 de fevereiro de 2020, e publicado no Diário do dia 19 de fevereiro, Diário do número 741. essa vaga vai ser ofertada para promoção por antiguidade. Essa classificação foi com base na resolução número 125, 2020, publicada no Diário do Ministério Público, número 826, de 1º de julho de 2020. Temos ainda o edital número 26, para a 83ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, vaga em face da aposentadoria por tempo de serviço, do senhor promotor de justiça, doutor Francisco Xavier Costa Lima, a partir do dia 20 de fevereiro de 2020, conforme ato número 106, 2020, datado de 11 de março de 2020, publicado no nosso Diário, número 755, de 13 de março de 2020. Essa vaga foi classificada para promoção pelo critério de antiguidade, conforme resolução 125, de 2020. Temos também o edital número 27, de 2020, para a 88ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, vaga em face da remoção do senhor promotor de justiça, doutor Rodrigo Sábio de Freitas Amorim, para a 43ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, de Entrança Final, isso em 5 de agosto de 2020. A classificação desta promotoria é para promoção por merecimento, conforme resolução número 123, 2020. Então, são esses, senhores, os editais para promoção para a Entrança Final. Todos de acordo? Os editais estão em discussão? De acordo, excelência. Correto, excelência. Então, o Conselho Superior do Ministério Público, a unanimidade dos presentes, decide pela aprovação dos referidos editais referentes às promoções para a Entrança Final. Agora, em relação às promotorias de Entrança Intermediária, a doutora Flávia Unenberg informa, aliás, a Secretaria dos Órgãos Colegiados, informa que deixou de apresentar os editais dessa Entrança Intermediária, por medida de cautela, em razão de possível reflexo nas atribuições das promotorias de justiça a serem ofertadas, em virtude da edição da Resolução nº 007-2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Esta resolução redefine a competência dos órgãos judiciários em comarcas com duas, três, quatro e cinco unidades jurisdicionais. Essa resolução do TJ, consequentemente, trará efeitos na nossa organização interna, essa resolução foi da semana passada, a administração ainda está dialogando com os colegas como essa resolução será recebida na nossa instituição, porque nós temos algumas peculiaridades que nos distinguem do Poder Judiciário, então, a administração, antes de editar uma resolução, alguém está com o microfone ligado? Eu solicito que desligue. Muito obrigada. Então, por medida de cautela, a Secretaria dos órgãos colegiados está deixando de apresentar os editais de promoção para a entrança intermediária em face dessa necessidade de adaptação do Ministério Público a essa resolução do Tribunal de Justiça. Vossas Excelências, têm alguma observação a fazer em relação a essa comunicação da Secretaria? Doutora Ângela, pelo que eu entendi, o senhor Procurador-Geral de Justiça está em reunião com os colegas na data de hoje, se eu não me engano, né? Isso, isso. Simultaneamente a essa reunião, né? Então, eu só solicito que faça a Excelência Transmita ao mesmo que, eventualmente, se houver alguma ata ou alguma deliberação nessa reunião, alguma discussão, alguma ata de discussão, que fosse encaminhada essa ata para todos nós, porque, embora eu tenha recebido a comunicação, como a reunião era simultânea à sessão do Conselho, seria impossível ficar com as duas sessões de Teams abertas para observar aquela reunião, embora eu ache que é importante para que nós do Conselho saibamos o que foi discutido naquela situação, só para termos cautela. Pois não, doutora Nádia. Doutor Pedro, tem algum comentário? Estava participando desse diálogo de alteração? Eu vi que a Excelência ligou a câmera. Colegas, bom dia a todos. eu estou participando em alguns momentos com o doutor Manuel e a administração nas alterações das atribuições das promotorias onde existem dois, três, quatro e cinco juízos, que é essa resolução do tribunal e essa alteração muito complicada está demandando um esforço muito grande da administração e nós estamos esperando, aguardando uns dados a serem coletados no sistema pelo BI que foi criado pela CSTi e ainda estamos em discussões. A gente não pode adiantar nada porque é um complicador muito grande fazer essas definições para só vocês tomarem conhecimento nas promotorias nas promotorias com dois, três e quatro promotores, a primeira promotoria irá absorver toda a área criminal e é uma complicação e é uma complicação muito grande até agora não tem nada, o que eu tenho a dizer é que nós estamos tentando no esforço fazer uma igualdade de atribuições entre os promotores mas não é tão simples não e eu acho que quando tiver, se já tiver pelo menos alinhavado, eu acho que o conselho vai ser informado pelo procurador-geral somente, doutor. Muito obrigada, doutor Pedro. Doutor Aureliano, representante da associação, por favor, está com a mão erguida. Senhora presidente, bom dia, bom dia a todos os conselheiros. Logo quando tomamos conhecimento dessa alteração que foi realizada no âmbito do tribunal, vários colegas vieram procurar a associação e preocupados com essa possível redistribuição que será realizada no âmbito da nossa instituição, tivemos a cautela de solicitar que fossem fornecidos e amplamente divulgados os dados que foram colhidos pela Elo Grupo durante tanto tempo que inclusive seriam utilizados para subsidiar possível alteração nessa reestruturação. Já havíamos solicitado já em março e formado uma comissão também no âmbito da associação com o intuito de colaborar e construir uma solução que fosse mais econômica possível já antevindo também não só essa alteração mas também aquela questão relativa às comarcas agregadas e à extinção. Estamos aguardando também que sejam fornecidos senhora presidente esses dados para que a gente possa ter um cabedal maior de informações que possam subsidiar essa alteração de uma maneira mais equânime verificando as peculiaridades de cada promotoria e as dificuldades e as dificuldades dos colegas em estar trabalhando com essas alterações que foram formuladas e já estão eu acho que salvo engano são 60 dias para a efetiva implementação e que todos os colegas também possam ser ouvidos como já foi também inclusive mencionado pelo procurador geral e a preocupação aqui é com relação não sei se a senhora presidente tem essa previsão para que esses editais também a gente já já tem já uma movimentação na carreira que foi prejudicada por essa pandemia e para que não haja mais atrasos ainda com relação a essas promotorias de entrança intermediária se há uma previsão para que tão logo haja definição acerca dessas atribuições elas sejam já colocadas a apreciação desse regresso do conselho então era uma indagação acerca da previsão e da perspectiva senhora presidente muito obrigado agradeço doutora Eliana em relação aos editais como vossa excelência viu hoje eu até me equivoquei eu achei que o processo estivesse ainda em fase de classificação das promotorias mas ao contrário do que eu pensava nós estamos mais avançados os editais já vão ser lançados para inscrição dos interessados e todos os prazos regimentais já a partir de agora serão deflagrados então o que nós prezamos é apenas apenas mas não é tão pouco né é muito importante é que todas as etapas e todas as fases desse processo sejam respeitadas dentro dos prazos regimentais mas a partir de agora todos esses atos preparatórios já foram deflagrados né então fique tranquilo em relação a isso em relação ao sobrestamento dos editais de entrança intermediária já ficou claro aqui que foi muito prudente essa retenção desses editais porque nesse momento de indefinição como disse o doutor Pedro Casmiro apesar dos esforços hercúleos que a administração tem feito ainda não estão definidas as atribuições e é importante que os editais sejam lançados quando essa questão tiver sido resolvida ultrapassada matérias de conhecimento senhores esse egrégio se dá por se dá por cientificado os processos constantes na pauta aqueles processos de conhecimento e se dispensam a leitura dos mesmos por mim sim pois não então vossas excelências estão cientificados das matérias de conhecimento e dispensada a leitura também dos processos que já foram distribuídos por rodízio eu indago a vossas excelências se há alguma objeção alguma observação a ser feita em relação à distribuição dos processos por mim não excelência tudo ok tudo ok pois não então nós vamos sem mais delongas passar ao julgamento dos processos por ordem de antiguidade e há um pedido de preferência de uma sustentação oral que o processo está sob a relatoria do doutor Alcides Jorge Evangelista Ferreira o conselheiro relator desse processo onde há um recurso e um pedido de sustentação oral doutor Alcides pois não doutor Pedro só a questão de ordem aqui porque é o seguinte eu estou enfrentando um problema no SAGE certo aqui na corredoria nós não estamos conseguindo acessar a sessão do conselho certo então não estamos conseguindo o pessoal do SAGE está tentando eu não sei se o resto dos colegas está acessando mas por exemplo eu não estou acessando certo eu não tenho condição aqui de ver nenhum processo no momento da discussão a não ser atado pelos conselheiros vossas excelências se julgam aptos nós iniciarmos o julgamento eu compreendo doutor Pedro vamos esperar que no curso da sessão esse seu problema se solucione mas eu indago aos demais se nós podemos começar com o julgamento dessa prioridade doutora Angela como todos nós temos acesso aos votos dos conselheiros antes mesmo da sessão então eu estou com o voto de sua excelência doutor Alcides em mãos e por mim eu estou apta a votar gostaria só porque como eu separei alguns do doutor Alcides gostaria só de saber qual é o número dele desse processo que vai haver sustentação oral doutora eu estou vendo um aqui que eu estou vendo o primeiro que está aqui na pauta é o que tem a sequência de três zeros dez nove meia nove dígito cinco que é é oriundo da sétima promotoria de justiça de Fortaleza e o interessado é o presidente da associação de moradores da terra prometida dois localizou excelência pronto é esse que vai ter prioridade de julgamento esse e outro né existe um outro que é são três zeros treze dois 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 dígito zero esse vendiu poeiras e é é é só prioridade não há sustentação oral o recorrente ele confirmou a participação doutora porque aqui no roteiro diz que ele não participaria doutora então ele veio né o promotor o promotor não participará mas o representante legal confirmou ah pois não então vai haver uma segunda sustentação oral doutora e é o representante legal do recorrente no caso é o doutor Luiz Osterne Solano Feitosa confirmou a participação por mim tudo ok doutora Flávia antes de iniciarmos o julgamento eu lhe pergunto a abstenção do doutor Pedro já que ele não está conseguindo acesso à visualização dos autos é interfere em alguma coisa no resultado do quórum para a votação não doutora vamos ter vamos ter sete membros então votantes não é problema ah pois não então doutor Pedro apesar de reconhecer a sua dificuldade nós vamos iniciar o julgamento para fazer com que a nossa pauta flua não doutor Pedro só vou me abster porque eu não tenho condição de acessar pois não eu não acessei pois não doutor então doutor Alcides vossa excelência está com uma palavra para proceder à leitura do relatório eu peço só alguns minutos para começar pois não excelência de antemão eu já agradeço aqui a presença em sessão do senhor Adriano Amora de Moura vejo que está aqui doutor senhor Adriano assim que terminar a leitura do relatório eu passo a palavra ao senhor que terá dez minutos para fazer a sustentação oral prorrogável por mais dez minutos em seguida o assunto será debatido pelos conselheiros e só após será proferido o voto da mesma forma saúdo a presença do doutor Luiz Osterne Solano Feitosa desejando também um bom dia e uma boa sessão doutor Ângela só enquanto o doutor Alcides se organiza aí o nome do senhor que vai fazer a sustentação oral é Adriano Amaro porque aqui na pauta está Amora senhor Adriano eu li da forma que ele se identificou aqui por favor atenda aí a solicitação da doutora Luzanir qual o seu nome Adriano Amaro de Moura pronto muito obrigado pois não pois não pois não excelência vossa excelência está com a palavra processo número 01 2020 primeiramente cumprimento a todos associação na pessoa na pessoa de vossa excelência na presidência secretária dos órgãos colegiados e sua equipe doutora Luzanir pois não doutor Alcides componente desse colegiado nosso presidente da associação e o senhor que vai fazer Adriano Amora que vai fazer a sustentação oral restam o processo 01 2020 30 10 969 dígito 5 da sétima promotoria de justiça de Fortaleza interessados doutor Francisco Romério Pinheiro Landim a emenda extensa porém em virtude da sustentação oral eu vou preferir ler todo o voto trata-se de remessa de autos ao conselho superior pelo senhor promotor de justiça Francisco Romério Pinheiro Landim da sétima promotoria de justiça de Fortaleza que encaminha recurso administrativo em face da decisão de indeferimento de notícia de fato na forma dos parágrafos terceiro e quarto da resolução 036 barra 2016 do órgão especial do colégio de procuradores para fim de apreciação desse doutor conselho o senhor Adriano Amora de Moura presidente da associação de moradores Terra Prometida 2 encaminhou um e-mail para a nona promotoria de justiça de Fortaleza Folha 01 solicitando o fornecimento de serviços de água e luz na comunidade localizada na rua Jamaica número 827 na Praia do Futuro Cássio Pesca nessa capital impós a reclamação foi remetida para a discussão aportando na sétima promotoria de justiça com a incumbência de defesa da cidadania em análise do pleito o representante do parquê ponderou que a presente demanda já foi objeto de investigação pela sétima promotoria de justiça de Fortaleza com as mesmas partes e objeto de pedir através do processo administrativo número 09 2019 50 902 dígito 1 e apresenta então o extrato dessa demanda como arquivado associação de moradores de terra prometida e requerido a secretaria de urbanismo e meio ambiente do município de Fortaleza em seguida o representante do parquê entendendo pelo não prosseguimento da demanda esclareceu o seguinte que o procedimento administrativo número 09 2019 50902 dígito 1 foi arquivado sobre o argumento de que se trata de área de preservação ambiental inclusive com a consequente homologação do arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério do Ministério do Ministério No procedimento extrajudicial retro mencionado ficou aferido que se trata de uma comunidade em uma ocupação irregular estando inserida em zona de interesse ambiental da Praia do Futuro ZIA 2 Praia do Futuro e zona de preservação ambiental referente a faixa de preservação permanente de recursos hídricos ZAPA 1 Na oportunidade a Secretaria de Urbanismo e Ambiente informou que o trecho em análise estava inserido no agravo de instrumento número 11 29 e 27 Ceará no qual proibiu o município de Fortaleza de outorgar quaisquer novas licenças ambientais prévia de instalação ou de operação salientamos dessa forma que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade estando portanto a área dos autos impedida de ser concedido o fornecimento dos serviços essenciais em razão das alegações da Selma cumpre mencionar também a existência de notícia de fato número 01 2019 50 aliás 60 576 dígito 9 da 5ª Promotoria de Justiça de Fortaleza que tratava sobre a irregularidade sobre a regularização fundiária da área em destaque na qual fora determinado o seu arquivamento outro sim tramita na centésima trigésima terceira Promotoria de Justiça de Fortaleza de Meio Ambiente o inquérito civil público número 06 2019 aí tem quatro zeros antes 33 35 dígito 4 que trata sobre a ocupação de área dos autos em área de preservação ambiental tendo sendo inclusive solicitado a agência de fiscalização de Fortaleza para realizar a delimitação da Zia e Zapa da área isto posto considerando que o fato em comento já foi objeto de investigação por parte da referida Promotoria de Justiça e não houve até o momento nenhuma informação nova capaz de acarretar capaz de acarretar o desarquivamento do citado procedimento o promotor de Justiça promoveu seu ativamento dando ciência à parte promovente que manifestou interesse em recorrer do deciso o recurso interposto pelo presidente da Associação de Moradores da Terra Prometida 2 em face da decisão administrativa prolatada por aquele agente ministerial expõe as mesmas razões apresentadas na reclamação ou seja que a lei 13.465 de 2017 permite que áreas ocupadas irregularmente sejam regularizadas por etapas esse é o argumento da Associação em juízo retratado com foco no artigo terceiro e quarto da resolução 036 de 2016 do nosso órgão especial o representante do parque manteve o arquivamento da demanda por entender que as razões recursais não apresentam nenhuma informação nova pelo contrário é quase idêntica as constantes na reclamação razão pela qual nada interfere nos termos da decisão de arquivamento e reforça que o caso recorrente tenha interesse que caso recorrente tenha interesse em regularizar a área em questão deve requerer a regularização junto às promotorias de justiça de defesa de conflitos fundiários e habitação a quem compete ocupar em matéria de regularização fundiária nesse contexto ressaltou a existência de procedimento extrajudicial notícia de fato número 01 2019 50576 disto 9 que tramita na quinta promotoria de justiça sobre a regularização da mencionada área tendo sido na oportunidade arquivado naquela unidade ministerial repetimos ademais acrescentou que caso queira regularização da área fundiária sem atingir parcela de preservação ambiental nada óbvio custa o desativamento do procedimento administrativo número 09 2019 meia dúzia de zeros antes não cinco zeros antes 902 disto 1 que se encontra arquivado nesta sétima promotoria de justiça de fortaleza vertando e vertendo versando sobre a presente reclamação certificado interessado da decisão de transferimento do recurso em despacho inicial lançado das folhas 25 e 29 exalada por este subscritor determinou-se a ciência dos interessados conflito de manifestarem a intenção de sustentação oral quanto do julgamento do presente recurso administrativo intimações acostadas das folhas 30 e 33 em seguida os autos foram remetidos a este egrégio o conselho superior do Ministério Porto Estado do Ceará para as apreciações de estilo eis o que importa relatar eu passo agora em seguida a palavra ao representante da associação senhor Adriano Amaro para fazer sua sustentação oral senhor Adriano no prazo 10 minutos bom dia a todos e todas gostaria de informar que há fatos novos nessa esse processo o qual que nós participamos no dia no dia 13 de fevereiro de 2020 de um seminário da Habitafor do balanço perspectiva da regularização fundiária no Brasil que que o doutor Filomeno Abreu advogado e técnico da Secretaria do Patrimônio da União informou que pode ser regularizado uma área por etapa pode ser área de ZPA ou área de meio ambiente e eu vendo eu vendo essas informações novamente procurei os palestrantes desse seminário e novamente confirmaram que pode ser regularizado essa área aí vejamos que já faz tempo já anos essa comunidade está consolidada com 400 famílias já tem água encanada já tem luz encanada já tem coleta de lixo já tem colégio próximo já tem já tem poste da prefeitura no local e o que falta apenas é tentar liberar a água e a luz dos restantes dos moradores que se encontram naquela região são pessoas carentes e são pessoas que necessitam da sua da sua água e da sua luz porque tem muitas pessoas ainda no local são pescadores e são pescadores vendedores ambulantes tem vários garçons garçonete cozinheiro cozinheira tudo que trabalha naquele naquela região naquele local que é a praia do futuro conhecido como as barracas de praia as barracas do caça e pesca e as barracas da sabiaguaba por isso eu venho pedir a esse colegiado que atenda nós não estamos pedindo nada de mais apenas participamos da desse seminário e esse seminário falou que pode ter sua regularização era isso que eu tinha a falar muito obrigada senhor Adriano eu ponho a matéria em discussão se algum conselheiro tem alguma dúvida alguma questão doutora Nádia pois não doutora Nádia seu microfone está desligado por favor é o meu é o meu sistema que está desligando sozinho não sei porquê doutor Alcides vossa excelência me perdoe mas é porque eu tentei assim como doutor Pedro acessar os autos via Sagem e não havia possibilidade só para vossa excelência me esclarecer a promotoria dos conflitos fundiários já foi já recebeu o ofício encaminhado pela pela promotoria do doutor Romério acho que é a sétima promotoria se não me engano né já recebeu o ofício alguma informação nos autos acerca de algum procedimento adotado pela promotoria de conflito fundiário certo bem o que foi nos informado que temos aqui nos autos é que esse procedimento na promotoria de conflito fundiário foi também arquivado é a informação que nós temos isso as folhas quatro dessa dos relatos que acabei de mencionar foi não está muito visível mas foi em 2018 que foi procedido o arquivamento então o processo ocorreu simultaneamente nas duas promotorias ou a promotoria do doutor Romério recebeu posteriormente a ordem de chegada dos processos eu não sei informar concorreram paralelamente e inclusive na promotoria de meio ambiente também tramita outro procedimento o enquete civil público número 06 2019 4 zeros antecedendo 33 35 dígito 4 essa ainda segue né excelência esse procedimento não consta eu não encontrei arquivamento do mesmo mas aí eu fiquei na dúvida porque como os autos estão o tempo todo o Ságio fecha sem concluir a pesquisa eu fiquei na dúvida mas esse esse dado do meio ambiente persiste ou seja a causa ainda está em análise dentro do ministério público só que em outra promotoria não é isso? Perfeitamente Certo excelência era só isso mesmo que eu tinha entendido obrigada pelo esclarecimento Doutora Luzanira também levantou a mão Pronto excelência era só porque como eu estou com volta aqui de sua excelência Doutor Alcides existe um já arquivado mas existe um que ele inclusive esclareceu e nominou em plena tramitação na centésima trigésima terceira promotoria de justiça que é do meio ambiente inclusive ele citou o nome ainda em tramitação a questão ainda está sendo analisada com relação a ocupação da área que é justamente o objetivo que eu pude aprender das palavras do senhor Adriano Amaro pois não doutora Luzanira ainda em discussão encerrada a discussão devolvo a palavra ao relator doutor Alcides para proferir seu voto apenas resumindo as declarações a sustentação oral feita pelo senhor Adriano o agente do parquê no caso ele não obsta ao desarquivamento o que é necessário é que antes seja regularizada a área fundiária uma regularização da área se prontifica a desarquivar os autos mas eu vou ler aqui então a decisão como bem estabeleceu a constituição federal de 1988 vamos dispensar aqui o Ministério Público é instituição permanente essencial a função jurisdicional do Estado vamos adiante em caso verifica-se a ausência de fatores motivadores para o prosseguimento do feito esgotando assim a atuação ministerial no âmbito administrativo bem o que foi reportado aqui é que a área não foi regularizada a área fundiária não foi regularizada e essa providência não cabe ao Ministério Público fazê-lo cabe a defesa dos direitos da moradia dos direitos relacionados aqui na sustentação oral dessas pessoas que já ocupam a área mas a regularização não é atribuição do Ministério Público então nós acatamos a decisão do agente do Paquê e votamos pelo indeferimento do presente recurso e pelo conhecimento e homologação do arquivamento suscitado pois não vou coletar o voto então por ordem de antiguidade doutora Vera como vota pois não doutora Ângela o meu bom dia a senhora procuradora-geral claudiana de casseiros senhores senhores pedreiros laboratórios doutora todos aqueles que fizeram esta sessão para vocês doutor Adriano o meu voto é o seguinte eu ouvi aqui também escutar as interações do expositor doutor Adriano como também o voto do Paulo Sintos ainda convém ressaltar que desde ontem o Ságio está com problema também não conseguia acessar o processo mas eu eu entendo como a a área mundiária ainda não foi regular o Ságio e com todo o respeito ao eu tenho que concordar com o voto do relator doutora Vera desculpe eu não escutei o final eu não escutei o final eu sigo integralmente o voto do relator muito obrigada doutora doutora Luzanira inicialmente meu bom dia a todos cumprimentar os presentes e os ouvintes da pessoa de vossa excelência doutora Ângela gostaria também de parabenizar o senhor Adriano Amaro de Moura pela sustentação oral eu percebi que no fim da sustentação oral ele até se emocionou dando assim a sensação de que ele realmente abraça a causa dessas pessoas que residem lá na Praia do Futuro achei até sugestivo o nome lá da associação que é a Terra Prometida 2 vamos confiar em Deus que tudo se resolverá eu também pude observar pelas próprias palavras do senhor Adriano que já existe uma uma sinalização de regularização da área ótimo excelente e como bem esclarecido pelo nobre relator ele já existe tramitando na promotoria do meio ambiente o enquete civil público de número 06 2019 33 35 disto 4 referente a ocupação da área dos autos em que área de preservação ambiental tendo-se inclusive solicitado algumas providências então assim sugiro ao senhor Adriano que procure a promotoria onde é a décima centésima trigésima terceira onde já existe um procedimento sob o mesmo fato de forma um pouco oblíqua não para regularização mas observando outros aspectos mas que também irão irão somar ao desejo de regularização lá da área então procurar os meios e os órgãos competentes para obter o que o senhor deseja no mais só parabenizar o relator e razão porque eu acompanho integralmente muito muito obrigada doutora Luzanira doutor Alcides é o relator doutora Ângela como vota bom dia a todos e eu acompanho o voto do relator muito obrigada doutora bom dia doutor Pedro já anunciou que está sem acesso aos autos vai se abster confia confia doutora socorro Brita senhora presidente inicialmente eu quero pedir licença apenas para manter minha câmara desligada porque já em duas oportunidades com a câmara ligada o sistema que travou eu acho que o sistema realmente hoje está um pouco instável então sem me alocar muito meu cordial bom dia a todos meus cumprimentos ao senhor Adriano Amaro e eu só eu quero dizer que compreendo as razões dele mas eu me acosto integralmente ao voto do relativo muito obrigada doutora socorro doutora Nádia como vota excelência eu ouvi atentamente a manifestação do senhor Adriano Amaro compreendo a angústia que o mesmo deve persistir acho que o doutor Pedro está com tá com o áudio ligado obrigada compreendo a angústia que o mesmo deve sentir na busca de regularização do seu direito à moradia entretanto o direito ao meio ambiente é igualmente constitucionalmente protegido e esse sobresamento de direitos fundamentais tem que ser feito com muita cautela caso não existisse nenhum procedimento em aberto eu entendo que o ministério deveria acompanhar o procedimento de qualquer forma mas desiste essa foi a dúvida retirada pelo senhor relator confirmada pela conselheira Luzanira e desta forma eu voto integralmente com o relator excelência muito grata excelência doutora Flávia por favor me ajude para anunciar o resultado houve unanimidade de votos pelo indeferimento do recurso mantendo a decisão de homologação de arquivamento doutora então o conselho superior do ministério público a unanimidade acompanhando o voto do conselheiro relator indefere o recurso interposto homologando e mantendo a decisão de arquivamento da sétima promotoria de justiça senhor Adriano o senhor já fica intimado dessa decisão nessa sessão e a partir de agora se o senhor quiser continuar assistindo a sessão é muito bem-vindo a sessão é pública mas também se quiser se despedir fique à vontade para suas outras atribuições deixe bem à vontade gostaria só de agradecer entendeu mas vamos à luta viu obrigado eu queria excelência fazer uma ponderação pois não que a nossa decisão não implica que o Ministério Público tenha fechado as portas para assistir aos reclamos justos feitos pela associação de moradores de terra prometida apenas nós obedecemos a lei somos fiscais da lei e a questão da ocupação urbana ela também é submetida a uma legislação restrita que protege o meio ambiente enquanto não houver um esclarecimento do impacto ambiental das consequências um estudo apto a dizer que esses locais não vão ocorrer por exemplo fenômenos naturais posteriormente que possam tornar inabitável o ambiente nós não podemos nos imiscuir nas atribuições administrativas dos órgãos competentes o Fortaleza tem um plano chamado Fortaleza 2040 ele contempla ações de regularização fundiária de diminuir a burocracia da exigência dos parcelamentos necessários a edificação de habitações mas a questão do meio ambiente também é constitucional então eram essas ponderações que eu queria dizer e dizer que a instituição continua aberta existe um procedimento em trâmite na promotoria do meio ambiente foram arquivados um na assuntos fundiários outra na dos direitos da pessoa humana mas existe no meio ambiente ainda a disposição para promover o que for necessário dentro das condições de que os órgãos competentes autorizem efetivamente o que pretende a associação é só isso que eu queria muito grata pelo seu cuidado pelo seu zelo então vossa excelência continua com palavra para o outro processo onde haverá sustentação oral eu queria perguntar qual o número e ordem desse outro processo excelência está aqui no chat eu vou lhe dizer é o 02 2020 aí uma sequência de três zeros 13 220 dígito 8 há um instante pois não o advogado está presente e poeiras isso e poeiras sim pois não doutor só para confirmar sua presença eu não dei bom dia a senhora que a senhora falou para não atrapalhar para não atrapalhar a sessão antes que a senhora bom dia a todos e a todas estou aqui obrigado obrigada doutor mas não peço a venda para fazer a leitura processo SAG-MP número 02 2020 303 220 dígito 8 recurso administrativo acerca de arquivamento de notícia de fato promotoria de justiça da comarca de poeiras na respondência do doutor Francisco Ivan de Souza trata-se de remessa de autos ao conselho superior pelo senhor promotor de justiça Francisco Ivan de Souza da promotoria de justiça da comarca de poeiras que encaminha recurso administrativo em face da decisão de indiferimento da notícia de fato na forma do artigo 4º e 3º do parágrafo 4º da resolução desculpe desculpe houve interferência aqui o sindicato dos servidores públicos municipais de poeiras formulou representação a qual informa que em 21 de janeiro de 2019 a rádio vale a rádio vox ao comentar em um de seus programas a tramitação do projeto de lei 020 barra 2019 teria feito uma série de comentários com críticas bastante contundentes à direção do sindicato especialmente seu presidente sua presidente senhora Dilma Vizera Lima o ataque teria ocorrido porque a entidade sindical teria firmado posição contrária ao projeto de lei nesse contexto por entender que houve excessos nas críticas veiculadas na rádio rádio vox as posições do sindicato compulsivo dando a imagem aos diretores da entidade o sindicato teria solicitado à direção daquela emissora que entregasse cópia do programa por ela veiculado indicando o programa e o horário de sua veiculação ocorre que passados três meses a rádio vox não teria apresentado nenhuma resposta face ao exposto foi solicitado ao ministério público e requisitasse da rádio vox cópia do programa aludido acompanhou a representação a cópia do requerimento dirigido ao diretor de comunicação da rádio vox FM o qual solicita cópia em áudio do programa jornal da vox veiculado no dia 21 de novembro de 2019 em análise ao pleito o representante do parquê ponderou que a demanda trata de possível ocorrência de delito contra a honra da entidade sindical contra a honra da entidade sindical ou de sua diretoria sem especificar possíveis injúria calúnia ou difamação em seguida o representante do parquê entendendo pelo não prosseguimento da demanda esclareceu o seguinte ocorre que por força do disposto no artigo 145 caput do código penal tais delitos se processam por ação penal privada assim o parquê atua no feito tão somente como custos leves e enquanto defensor do princípio da individualidade da ação penal sendo que o desencadeamento da perseguição penal em juízo depende da iniciativa do ofendido isso significa também que o conteúdo material da lide criminal é de disposição da parte ofendida ou seja não há interesse público individual indisponível ou difuso tutelado pelo ministério público com efeito nada impede ao representante que ingresse com pedido cautelar na seara civil visando a obtenção de áudio solicitado e uma vez apresentado ingresse com pedido de responsabilização penal por crime contra a honra conforme entender pertinente logo não há justificativo para que o parquê lance mão do seu poder requisitório para atender interesse que não lhe é tutelado diante desse paradigma constitucional oferindo uma inédita envergadura sócio-jurídica ao parquê é preciso proceder a uma releitura de dispositivos infralegais que conferem tradicionais atribuição ao órgão do ministério público e que não mais se coadunam com o regramento dado pela constituição federal de 88 que naturalmente é dotada de força normativa sendo ápice hierárquico normativo a balizar a interpretação das leis inferiores no presente caso é requerida atuação do ministério público onde não se vislumbra pois interesse público social individual disponível que atrai atribuição do parquê isto posto manifestou-se pelo indeferimento e instauração de notícia de fato e promoveu o seu arquivamento dando ciência à parte promovente que manifestou interesse em recorrer do deciso o recurso interposto pelo sindicato dos servidores públicos municipais de Poeiras veio a este egrégio conselho em juízo de retratação com foco no parágrafo terceiro da resolução número 036 barra 2016 o representante do parquê manteve o arquivamento da demanda por entender que não pode lançar a mão do poder de requisição do Ministério Público para interesse de bem jurídico tutelado por ação penal privada e reforça que não houve especificação qualquer possível injúria, calúnia ou difamação sequer tendo sido apresentada a cópia de boletim de ocorrência nesse sentido em análise primeira este subscritor determinou que fossem os autos baixados em diligência para atender o pleito da conselheira doutora Luzanira Maria Formiga para que fosse notificado o sindicato recorrente da decisão exalada as folhas 11 e 14 em sede de juízo de retratação em outra oportunidade os presentes autos retornaram a igreja do conselho superior do ministério do povo ainda sem a efetiva comprovação de cientificação do sindicato do sindicato e agora cumprida a dirigência verifica-se que foi providenciado o termo de notificação ao sindicato dos servidores públicos municipais de poeiras consoante o e-mail de recebimento das folhas 41 e certidão de folhas 42 cientificadas as partes acerca da presente sessão de julgamento consoante correspondência eletrônica as folhas 55 e 56 foram então remetidos para apreciação do e-grégio deste e-grégio o conselho superior do ministério do povo é o que tinha relatado muito obrigada doutor Alcides após a leitura do relatório passo a palavra ao doutor Luiz Austerni Solano Feitosa para sua sustentação oral pelo prazo de 10 minutos prorrogar por mais 10 doutora Flávia eu peço sua ajuda para aqui no chat colocar o horário do início da fala do doutor Luiz Austerni pois não doutor o microfone está desligado né isso doutor bom dia está ligado agora bom dia a todas e a todos eu queria inicialmente chancelar essa afirmativa que fez o doutor Alcides no julgamento anterior quando ele disse que o ministério público está sempre com as portas abertas para a cidadania eu sou testemunha disso como advogado em vários outros municípios sindicatos de servidores e particularmente de poeiras onde o MP tem atendido diversas representações feitas pelo ministério pelo sindicato denunciando violação de direitos por parte do município de poeiras inclusive algumas dessas representações culminaram inclusive em ações civil-pública do ministério do ministério público contra o município de poeiras essa questão obviamente que ela é relativamente simples né agora há um componente aí porque eu acho que ele vai além da questão puramente de um direito individual violado né houve uma 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 apresentação do projeto de emenda a lei orgânica do município tentando adequar ao âmbito do município a reforma da previdência o sindicato entendeu que havia muitas violações de direitos e isso fez com que o sindicato mobilizasse a categoria para tentar sensibilizar a câmara dos vereadores no sentido de que pelo menos aceitasse e acatasse algumas propostas de emenda ao projeto de lei apresentado pelo município o clima se acirrou bastante no âmbito do município de poeiras não tivemos muito acolhimento também na câmara de vereadores votaram o projeto e no dia seguinte a votação do projeto como na câmara dos vereadores aqui houve muito houve um certo acirramento entre os interesses dos servidores e representados lá naquele âmbito daquela da sessão pelo sindicato e os e os co-religionários do prefeito inclusive a sua base de sustentação na câmara de vereadores resultado aqui no outro dia a rádio VOX no dia seguinte a rádio VOX que funciona em poeiras como uma espécie de órgão oficial da prefeitura além da derrota que nós já tínhamos sofrido que o sindicato havia sofrido porque nenhuma das emendas apresentadas tentando amenizar mitigar os efeitos deletérios do projeto de lei foi atendido eles ainda passaram a fazer uma crítica bastante contundente vale salientar você aos senhores aqui as senhoras não é apenas para conhecimento acho que isso sempre é muito importante é que há outras áreas do município de poeira mas a audiência é muito pequena e essa rádio reticente pede para que a gente possa também se pronunciar o sindicato colocar sua versão dos fatos e eles negam sistematicamente então o sindicato entrou pediu a VOX que simplesmente concedesse a cópia do programa que ela veiculou onde ele havia criticado a direção do sindicato eles negaram então nós recorremos ao MP exatamente por isso óbvio que a gente poderia o sindicato poderia ter ido diretamente ao judiciário né agora mas então essa é a questão não quero tomar muito tempo do senhor agradecer também a atenção e reformar apenas afirmar apenas o seguinte que de fato o Ministério Público pelo menos em poeiras ele tem sido não vou dizer um aliado né do sindicato nas causas mais justas né mas com certeza é sempre um órgão com que a gente pode confiar e quero dizer o seguinte também que mesmo muitas das reclamações que nós fizemos lá apresentamos ao Ministério Público várias e não é só instaurar um inquérito civil público ou entrar com ação contra o município é a vontade mesmo dos vários ministérios que passaram por aquela comarca por aquela promotoria de de fazer inclusive audiências públicas reuniões com sindicatos representantes da prefeitura onde muitos acordos foram feitos né e isso possibilitou inclusive que que não que não houvesse a necessidade de se ajuizar ações perante o poder perante o poder judiciário quer dizer essa 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 maneira de agir também de fazer de acatar um pedido que a gente pede de audiência intermediada com o Ministério Público que muitas vezes as prefeituras do município se negam a receber as representações sindicais quando não negam até a própria legitimidade da entidade sindical como representante da categoria era isso que eu queria e queria desculpar porque eu tomei muito tempo dos dos senhores e das senhoras com essa breve sustentação oral muito obrigado e um bom dia para as senhoras e senhores devolvo a palavra para a doutora muito obrigada doutor Luiz na verdade na verdade vossa excelência foi bem cuidadoso com a questão do tempo e eu coloco a questão em discussão e vejo que a doutora Luzanira Maria Formiga já se inscreveu para os debates pois não doutora pois não excelência muito obrigado inicialmente parabenizar o doutor Luiz exoterno solano pela brilhante sustentação oral eu gostaria só de um pequeno esclarecimento que talvez pudesse me ser dado por ele próprio doutor Luiz é por conta assim do tempo decorrido se e para até nos deixar assim mais à vontade saber se ele intentou alguma ação cível como sugerida no relatório se ele se ele ingressou com algum procedimento na esfera cível com a concessão de algum liminar para que o judiciário que isso aí é uma coisa facilmente que ele poderia ter obtido eu sei que todos confiam muito no ministério público eu na minha época assim eu sempre fui sozinha nas minhas promotorias até chegar em Fortaleza então eu resolvia tudo e sentia a gente chamava assim que era o clínico geral já que eu era sozinha tinha que resolver tudo a briga de vizinhos separação de casais e tudo e etc como todos nós sabemos então a gente sabe que desde eu já estou com mais de 35 anos sempre houve essa confiança no ministério público e muitas vezes as pessoas deixam de ir ao judiciário para ir ao ministério público porque sabe que lá a solução da demanda será mais rápida mas como o caso específico aqui como bem pontuado pelo promotor de primeiro grau era uma demanda de coeminentemente privado então eu queria só para nos deixar mais à vontade saber se sua excelência o doutor Luiz não chegou a ingressar judicialmente com algum procedimento na verdade nós ficamos basicamente na dependência das informações porque eu precisaria avaliar quando o pessoal do sindicato colocou essa questão de olha vamos olhar o que é que disse o programa o certo é que eles ficavam bastante indignados a categoria procurava o sindicato para dizer que eles haviam ofendido eles se sentiam o conjunto da categoria se sentia ofendido pelas críticas políticas feitas na direção do sindicato e a direção também aí eu não vou preciso ouvir o que é que diz essa fita para a gente avaliar qual seria o procedimento judicial que nós poderíamos adotar então foi por isso por conta disso eu acho que essa questão eu acho quem sabe uma recomendação porque veja bem nós já temos por exemplo no Brasil a questão da comunicação a internet todos nós sabemos é uma terra sem lei mas rádio também do interior é uma coisa também incrível eu acho que eu acho que poderia o Ministério Público muitas vezes ajudar é uma concessão pública todos nós sabemos disso e a pessoa tem que ter responsabilidade social cada um que vai falar no meio de comunicação aquelas pessoas que apresentam o programa porque às vezes não há fã de defender uma administração muitas vezes eles desbordam para a crítica que vão além da crítica digamos assim aberta democrática eu coloco isso eu não sou claro eu sou afeito a crítica a democracia exige isso eu sou um advogado de quase mais de 30 anos de advocacia não quero as coisas não são fáceis não são não são bonitinhas não são eu sei mas tudo tem limite tudo tem limite e o que nós queríamos na verdade era ver ter acesso e não conseguimos ter acesso eu acho assim quem sabe uma recomendação do Ministério Público para essas rádios do interior com relação a maneira que muitas vezes eles se comportam porque com relação puramente à democracia a gente simplesmente fecha todos os espaços né e às vezes a gente tem que e o Ministério Público de fato tem sido esse esse eu vou dizer aqui uma palavra meio aliado mesmo dos movimentos sociais essa aqui é a verdade né muito obrigado doutora Luzonira satisfeita com as explicações pelo que eu entendi ele ficou aguardando a atuação do Ministério Público e também uma instigação das partes e como isso não ocorreu não houve essa ação judicial mas percebo que são vários conflitos assim vários princípios em conflitos né o direito de liberdade de imprensa aí são vários princípios aí que estão se conflitam né mas que existe sempre um caminho judicial a ser a ser buscado né mas eu já estou satisfeita excelência a matéria ainda está em discussão retorna a palavra ao relator pois não doutor para proferir seu voto pois não vamos lá o sindicato recorrente dos servidores públicos do município de Boeiras pretendo que o Ministério Público envie requisição à Rádio Vale Vox Rádio Vox FM para que forneça cópia de gravação de notícias efetivadas sobre a tramitação do projeto número 020 barra 2019 pois em data de 21 de novembro de 2019 a Rádio Vox em seu programa radiofônico intitulado Jornal da Vox a propósito de comentar a tramitação junto à Câmara Municipal do projeto lei 020 barra 2019 de iniciativa do chefe do poder executivo fez uma série de comentários e críticas à direção do sindicato especialmente sua presidente senhora de Omar Bezerra Lindo ocorre que compulsando os autos verificou-se que não restou evidenciado a ocorrência do suposto delito de ofensa aqui eu quero só esclarecer que eu me reporto a materialidade do delito sabe-se e não a sua essência formal sabe-se que a ação penal nos casos de calúnia de formação injúria é privada pública condicionada é privada ou pública condicionada a representação e depende por determinação legal do registro de uma queixa crime que deve ser formalizada perante a autoridade policial pelos princípios da iniciativa das partes da disponibilidade o titular da ação privada é o ofendido ou quem o represente exercendo os juros acusações a adoção desse princípio proíbe a atuação do parquê em casos que não lhe são afetos destarte nos termos do artigo 30 do Código de Processo Penal o ofendido ou quem tenha qualquer qualidade para representá-lo caberá em tentar ação privada e diz ainda o artigo 37 do Código de Processo Penal que associações ou fundações poderão ser representadas na promoção de ação penal como bem esclarece o parquê é possível representante do sindicato que ingresse judicialmente com pedido cautelar na seara cível visando a obtenção do áudio pretendido efetivamente existe o direito de exercício da ação já foi alcançado pela decadência que é o prazo de seis meses entretanto cabe a ressarcimento no âmbito cível pelos danos acarretados ante o exposto voto pelo não acolhimento da pretensão recursal por não vislumbrar necessidade de continuação da demanda em apreço e por conseguinte pelo conhecimento e homologação do arquivamento por terem sido prestados os esclarecimentos necessários a um defendimento de arquivamento da notícia de fato existe aí um microfone ligado ao som do liquidificador mas em resumo aqui caberia aqui data venda ao sindicato promover uma ação cautelar o ajuizamento de uma ação cautelar uma notificação judicial para que a rádio apresentasse esses arquivos do programa citado e efetivamente já desde a manifestação anterior quando recebemos os autos já não havia mais como praticar o exercício da ação penal que já havia alcançado pela decadência né então efetivamente existem esses abusos esses despreparos de gestores públicos ou às vezes a veia do poder leva a certas empolgações que são cometidas dessa forma o ponto de vista exalado aqui pelo promotor foi estritamente técnico que ele poderia intervir no fato poderia intervir mas ele agiu sobre o âmbito da estrita legalidade e efetivamente nós não temos como contrariar porque está muito bem fundamentado o pedido de arquivamento pelas razões que são pesadas pelo agente ministerial então repetindo nós votamos pelo não acolhimento da pretensão recursal e consequentemente pelo conhecimento e homologação do arquivamento agradeço e parabenizo também a a delicadeza a lianeza e a o preparo do doutor Luiz Austerno que presente a nossa reunião pois na excelência vamos coletar aqui os votos doutora Vera como vota obrigada doutora Ângela pelo que eu ouvi o nobre relator do advogado doutor Luiz Austerno a quem eu cumprimento nesse momento eu entendi que tratando-se o objeto de um crime de um delito de calúnia injúria ou de formação o qual só se procede mediante queixa parte do ofendido e considerando ainda que houve a operou-se a decadência do direito de ação eu voto integralmente com o relator e com as demais considerações aduzidas pelo mesmo é o meu Obrigada doutora Vera com vota doutora Luzanira Pois não eu gostaria só de acrescentar tudo que eu já externei que nós estamos adstritos aos pedidos formulados na representação outros aspectos também pontuados aí pelo doutor Luiz Austerno poderão ser alvo de outro procedimento então o objetivo específico da representação nós estamos adstritos a ele tanto nós como o colega de primeiro grau razão pela qual eu parabenizo o novo relator e o acompanho integralmente Muito obrigada doutora Luzanira doutor Alcides relator doutora Ângela como vota Acompanho o relator excelência Muito obrigada doutor Pedro já comunicou-se aqui pelo pelo chat dizendo que continua sem acesso à sessão então se abstém de votar doutora Maria do Socorro Brito Guimarães como vota Com o relator senhora presidente Doutora Nádia Com o relator senhora presidente Doutora Flávia por favor me ajude aí com o resultado da votação Doutora unanimidade de votantes pelo acompanhando o relator pelo indeferimento do recurso do recurso mantendo-se a decisão de homologação de arquivamento Pois não então o Conselho Superior do Ministério Público a unanimidade registrando-se a abstenção doutor Pedro Casimiro Campos de Oliveira homologa a promoção de arquivamento confirmando a manifestação de primeiro grau e pelo improvimento do recurso interposto doutor Luiz doutor Luiz Austernes Solano Feitosa fica intimado nesta sessão do resultado do presente julgamento Muito obrigado então doutor Luiz Austernes se quiser continuar e permanecer na sessão é bem-vindo mas fica à vontade para nos deixar se também for assim da sua conveniência nós vamos agora sem mais delongas passar os julgamentos dos processos por ordem de antiguidade doutora Vera Lúcia de Carvalho Brandão pois não doutora Angela só para pois não excelência doutora Angela só para comunicar aos colegas e vossa excelência que o problema de acesso ao a página do conselho continua certo e que eu tentei em contato com a Softplan e o pessoal do apoio e eles disseram que foi aberto um assalto e tem um prazo de 24 horas eu não sei esse prazo de 24 horas pode ser resolvido ou não então é só comunicar que o acesso aos processos do do conselho ele não ele não está ocorrendo aqui para nós certo aqui na corrigidora os processos do conselho a gente não consegue acessar não sei que você bote número por número certo na consulta avançada de processo mas naquela pauta que a gente tem nem no no nosso na nossa grade da dos processos da corrigidora a gente não tem acesso aos processos que a gente tem para fazer ou para votar ok pois não doutor esclarecido doutor Pedro Casimiro não haveria uma oportunidade de acessar pelo seu gabinete ou existe não doutor eu estou no gabinete aqui não acessa em canto nenhum a gente não está conseguindo acessar tanto a pauta dos processos a fazer certo como as pautas dos processos para julgamento se eu não tiver entendeu a gente não consegue acessar aqui não eu vou votar os meus porque eu tenho a cópia aqui mas eu não acessa nenhum só número por número e fica impossível a gente verificar aqui sem ter a pauta eletrônica porque na pauta eletrônica a gente acessa muito rápido e para acessar um por um você tem que digitar o número de cada um eu acabei uma meia hora uma meia hora atrás eu fui informada pelo meu segundo os meus assessores o Johnny que também estava impossibilidade que ele ele tenha uma meta diária doutora eu não estou conseguindo abrir e doutor Pedro infelizmente mesmo quando a gente vai cadastro por cadastro alguns cadastros estão dando como sigilosos mesmo sendo da diária de conselheiro então eu acho que se não resolver em 24 horas nós teremos prejuízo em relação a nossa produtividade verdade doutora Nádia mas prosseguindo aqui nós vamos passar a palavra à doutora Vera Lúcia de Carvalho Brandão pois não doutora Vera Obrigada processo número MP 06 com 2016 com uma sequência de 50 não de 60 86 dígito 12 interessado doutora Maurícia Marcela Cavalcante Amédio do ano comunicação de promoção de arquivamento de enquete civil monto da primeira promotoria de justiça da formação do ano judiciário procedimento instaurado a partir do recebimento de pés e cinco a mais dando conta de um flagrante de poluição sonora do clube Talan localizado no município de Oriçópolis em que testemunhas relatam que o estabelecimento não estava regularizado que havia indícios de adolescentes consumidos consumidos alimentos ao pobre requisitadas as diligências necessárias e após a constatação de inconformidades proprietário do estabelecimento dedicado pro o tribunal de Alvarado da violência sanitária e cláudio de conformidade do corpo de bombeio demonstrando a sua regularidade possibilidade de investigação do consumo de bebida alcoólica por adolescentes no local ante a ausência de informações mais detalhadas e por já ser objeto de inquérito policial é o relatório em discussão como voto excelência homologação do arquivamento conselho superior do ministério público a unanimidade homologa promoção de arquivamento nos termos do voto da relatora sempre registrando doutora Flávia a abstenção do senhor corregedor que já justificou aqui no chat a impossibilidade de votar nesses processos pois não doutora Vera processo número 09.2020 com uma sequência de 404801 indivíduo 4 interessado doutor Ricardo de Lima Rocha emendo pedido de inscrição do promotor de justiça doutor Ricardo de Lima Rocha para concorrer aos editados de número 018 2020 e 019 barra 2020 e 020 barra 2020 referentes à convocação de promotor de justiça de entrância final para atuação junto à procuradoria de justiça na vaga na segunda instância enquanto perdurar o afastamento particular análise dos requisitos de admissibilidade atendimento das exigências previstas no artigo 39 do regimento interno do conceito superiço do IP e da fúmula número 02 barra 2019 do conselho superior do MP é o relatório em discussão como voto excelência voto pelo deferimento da inscrição o conselho superior do ministério público a unanimidade acompanhando o voto da conselheira relatora defere o pedido da inscrição na forma postulada pela candidata com abstenção doutor Pedro Casimiro processo número MP 06 ponto 2020 ponto uma sequência de cinco zeros 691 dígito 3 interessado doutora Gina Cavalcante Vilas Volpes emenda comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da segunda promotoria de justiça da comarca de Quixandá Ceará procedimento instaurado mediante representação formulada por vereadores do município de Banabu Ceará noticiando a prática de nepotismo na indicação da senhora Riana Ágila Silva Nobre filha do prefeito para o cargo de secretária municipal de saúde além de acumulação e devidas em cargos públicos tendo em vista que esta é servidora da prefeitura de Calcaia Ceará vislumbrado que a vedação da súmula vinculante número 13 conforme entendimento firmado pelo STF não incide no caso mostrada-se de cargo de natureza política e a representada possui condições técnicas para exercer as atribuições do cargo de secretária municipal de saúde declinada a uma das promotorias de justiça da comarca de Calcaia a matéria referente à população ilegal de cargos ou ser a judicião onde se deu o prejuízo ao erário é o relatório em discussão como voto excelência voto pela homologação do arquivamento do feito tendo em vista a ausência de justiça da causa para o seu prosseguimento o conselho superior do ministério público a unanimidade acompanhando o voto da conselheira relatora homologa promoção de arquivamentos pedientes necessários processo número MP 06 ponto 2018 ponto uma sequência de seis zeros 38 dígito 1 interessada doutora Ana Cláudia Uchoa de Albuquerque emenda comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil do âmbito da centésima trigésima sétima promotoria de justiça da comarca de Fortaleza Ceará procedimento instaurado a partir de ofício enviado pelo hospital de saúde mental de Messejana em Fortaleza dando conta de que o paciente Eduardo Batista da Costa portador de transtorno mental esteve internado naquela unidade de saúde sendo encaminhado para atividade de tratamento em CAPES e que conforme relatórios emitidos por profissionais daquela unidade hospitalar este seria possível vítima de cárcere privado por familiares realizadas as diligências necessárias com a requisição de interveniência do CAPES geral secretaria regional seis e a elaboração de relatório pela equipe de assistência físico-social da promotoria de justiça de pródata verificou-se mediante informações dos familiares do paciente que a situação de cárcere privado não mais persiste observado que o paciente não demonstrava sinal de violência ou de estar exposto à situação de risco bem como que vem sendo garantido seu acesso ao tratamento de saúde é o relatório em discussão como voto excelência voto pela homologação do arquivamento tendo em vista a desnecessidade de internação ou de intervenção ministerial Conselho Superior do Ministério Público anonimidade acompanhando voto da conselheira relatora homologa promoção de arquivamento uma vez que exaurida as atribuições exauridas as atribuições ministeriais expedientes necessários processo número MP 06 ponto 2019 ponto uma sequência de 5 zeros 4 7 6 dígito 0 interessado doutora Rússia Antonelli Domingos Araújo Gabriel da Rússia primeiro comunicação de promoção de arquivamento de queda civil no âmbito da centésima trisdésima oitava justiça da comarca de Fortaleza de Ceará procedimento instaurado a partir de reclamação formulada pela senhora Josane Soares Xavier Alencar dando conta de que seu filho recebia tratamento de neurorreabilitação do centro de inscrição com a amiga até dezembro de 2018 quando esta unidade teve seu contrato cerrado com a Secretaria de Saúde de Fortaleza aduziu que o paciente foi encaminhado para outro centro de reabilitação mas este não se adaptou aos atendimentos em público realizadas as dirigências necessárias apontou posteriormente aos autos a informação de que o poder público e a contratação com o centro de defesa para a prestação do serviço de reabilitação desenvolvimento do seu futuro tendo sido alcançado o teto de atendimento apresentado pelo município além 111 usuários inclusive do paciente Paulo Vito Xavier Alencar filho da reclamação de Carval em discussão relatório como voto excelência voto pela homologação do arquivamento tendo em vista a solução da demanda o conselho superior do ministério público a unanimidade acompanhando a conselheira relator homologa promoção de arquivamento expedientes necessários processo número MP 06 ponto 2019 ponto uma sequência de quatro zeros trinta 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 quatro meia disto sim interessado grupo de atuação especial do combate a sonegação fiscal gaesse é uma decisão monocrática é com base na súmula 022 barra 2019 procedimento investigatório criminal arquivamento dos termos de um parágrafo segundo do artigo 20 da resolução 52 barra 2019 do órgão especial do colégio de procuradores de justiça procedimento instaurado a partir de representação fiscal encaminhada pelas repais a cerca de alto de infração lavrado em desfavor da Susslon Energia Eólica do Brasil limitada noticiando que esta empresa agindo por meio da filial situada no município de Fortaleza realizou a venda de motores elétricos peças e acessórios no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2011 sem a emissão dos respectivos documentos fiscais o que gerou um débito fiscal não recolhido de 1 milhão 678 1 milhão 678 mil 108 reais e 44 centavos denotada a inexistência de dólar específico ou genérico do diretor financeiro da filial do não recolhimento do tributo que afasta a hipótese de crime tributário possibilidade de sanção administrativa e da cobrança do débito e homologo o arquivamento do presente na verdade é um despacho terminativo de homologação com base na súmula 22 é isso doutora? é sim doutora Luzanira doutora Ângela eu assim observei aqui a emenda e assim fiquei um tanto quanto preocupada porque assim é um débito fiscal que não foi recolhido no importe de mais de 1 milhão e meio a emenda da notícia de que foi encaminhado ao Ministério Público pela Cefaz o alto de infração lavrado em desfavor dessa empresa mas no fim aqui da manifestação de sua excelência doutora Vera ela fala assim possibilidade de sanção administrativa e da cobrança do débito será se pelo menos porque aqui se trata de um pique o pique eu até entendo o colega verificou que não havia dolo não sei até que ponto já que houve a sanção administrativa mas ele entendeu que não houve dolo mas assim existe pelo menos uma notícia nos autos de que foi encaminhado para o órgão competente a cobrança desse débito fiquei assim um pouco em dúvida na verdade eu não pus o assunto em discussão porque era um despacho terminativo mas nada impede que a doutora Vera se puder né se retire doutora eu vou retirar de mesa acho melhor acho melhor doutora pode só declinar o número de novo para a doutora Flávia Unenberg anotar por favor 06 com 2019 com a sequência de 40 36 46 distúrbios muito obrigada doutora Vela pela compreensão eu peço desculpa é porque mesmo só tomando ciência a gente o processo vai ser arquivado né então era bom que houvesse um esclarecimento para saber se nos autos existe algum ofício encaminhando já que o o montante do débito é muito elevado né já não vai não vai já não vai ser nós não vamos apurar a parte criminal por conta de que o colega viu que não houve dolo e nem saber se houve a cobrança por quem de direito fica uma coisa assim muito né assim muito em aberto mas eu agradeço a compreensão de vossa excelência certo obrigada pois não doutora Vera processo número 06.2016 ponto uma sequência de 403303 distúrbio interessada doutora Lívia Cristina Araújo e Silva é um despacho monocrático pedido de diligência indicação de promoção de arquivamento inquérito civil por nome da promotoria de justiça da comarca de Paporanta Ceará procedimento instaurado fim de investigar o possível uso desregrado abusivo e ilegal das contratações temporárias por parte da prefeitura de Paporanta período 2012 a 2016 sem observância dos pressupostos legais demanda judicializada determinado envio de copia dos autos a Procap para apurar eventual crime por parte do atual de Paporanta cuja comprovação no entanto não consta dos autos conversão do julgamento e inteligência para que seja comprovado a envio de copia dos autos a Procap para o ponto determinado O Conselho Superior do Ministério Público toma ciência do despacho monocrático e zarado com excelência de retorno à indiligência dos autos Processo número MP06.2020 ponto uma sequência de quatro zeros 1094 disto zero interessado doutor José Arou de Santos Silva é um procedimento preparatório emenda comunicação de promoção de arquivamento de procedimento preparatório no amplo da Comunidade de Justiça da comarca de Tamboril Ceará procedimento instaurado a partir de informações retiradas do portal de licitação do Tribunal de Contas do Ceará em que se verificou que o município de Tamboril estaria realizando o procedimento do cicatório para o fornecimento de refeições corte-break e lanches para eventos e para servidores em atividades de horas extras dar diversas secretarias municipais com valor de R$ 590,00 de R$ 1.018,00 em meio à grave crise fiscal perda de receitas por conta da pandemia de 2019 e à edição de decreto de emergência de calamidade pública pelo prefeito municipal encaminhada a recomendação para anulação da licitação haja vista ser um gasto com valor e objeto incompatível com os princípios da economicidade eficiência e interesse público moralidade equilíbrio financeiro razoabilidade proporcionabilidade acatamento da recomendação pelo município de Tamboril em que anulou o certame dos demais atos decorrentes é o relatório em discussão como voto excelência voto pela homologação do arquivamento tendo em vista a não subsistência do ato de improbidade administrativa ou a provocação ou a provocação de dano ao erário eu voto nesse caso não vota mesmo colocando o assunto em julgamento sem invocação da súmula 21 é isso doutora Vera exato então o conselho superior do ministério público a unanimidade acompanhando voto da conselheira relatora homologa promoção de arquivamento e os pedientes necessários processo número MP 06 ponto 2018 uma sequência de 4 zeros 21 42 distúrbio endereçado doutor Daniel Ferreira de Liga primeiro comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da promotoria de justiça da comarca de novo olímpico e Ceará procedimento instaurado de ofício a fim de apurar eventuais práticas de improbidade e irregularidades administrativas em relação a acumulação indebida de cargos públicos pelo senhor José Jefferson Campos de Santana ocupante do cargo de técnico do seguro social do INSS e exercente da função de coordenador geral da central de conciliações e acordos da secretaria de assistência social de Nova Olinda bem como para apurar o efetivo exercício do cargo de engenharia florestal pela senhora Flávia Jeane Torres de Mendonça no âmbito do município de Nova Olinda verificado que o senhor José Jefferson Campos de Santana prestou serviço no órgão municipal com frequência normal produtividade e assiduidade na autarquia federal além do que ao responder a este procedimento comunicou a sua exoneração a pedido do cargo de coordenador da central de conciliação de Nova Olinda demonstrando sua boa fé decidido pelo CNJ que o conciliador é considerado particular abre asso particular em colaboração com o poder público fecha asso que não gera vínculo empregadíssimo com a administração fosse uma função exercida a título precário não constatados indícios de irregularidades em relação a senhora Flávia Giane Torres já que os documentos acostados aos autos evidenciam que esta é servidora efetiva e estável do município de Nova Olinda havendo a real prestação de serviços e o pagamento de salários e o pagamento de salários em contraprestação é o relatório em discussão relatório como voto excelência voto pela homologação do arquivamento tendo em vista a inexistência de elementos mínimos de provas acostados aos autos aptos a ensejar a propositura de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ou o ressarcimento ou ressarcimento do dano ao horário ou a percepção final da parte do que o conselho superior do ministério público a unanimidade acompanhando o voto da conselheira relatora homologa promoção de arquivamento expedientes necessários processo número MP 06 2019 ponto uma sequência de 5 zeros 449 disto dois interessados doutor luciano tonel emenda comunicação de promoção de arquivamento de enquete civil no ano da 77ª promotoria de justiça da comparsa de Fortaleza Ceará procedimento instaurado a partir de denúncia de que crianças estariam sendo submetidos à violência psicológica e moral por parte de educadores sociais na entidade filantrópica casa de convivência familiar localizada no parque de Fortaleza Ceará realizadas as dirigências necessárias com a requisição da visita de visita ao local e inspeção pelas equipes com dica e do Galvich não foram constatados indícios que provassem a delícia verificado que a entidade não mais funcionava no mesmo local aparentemente tem sido encerrado na atividade é o relatório em discussão o relatório como voto excelência voto pela homologação do arquivamento tendo em vista a ausência de elementos mínimos hábitos a ensejar a propositura de ação público ou a perseguição penal pela prática de crime o conselho superior do ministério público a unanimidade acompanhando voto a conselheira relatora homologa promoção de arquivamentos pedientes necessários processo número MP 06.2019 ponto uma sequência de quatro zeros 15 e 24 disto 5 interessado doutor Leonardo Marinho de Carvalho Chaves emenda comunicação de promoção de arquivamento de procedimento preparatório no âmbito da promotoria de justiça da comarca de Mauriti em Ceará demanda do consumidor procedimento instaurado a partir de reclamação formulada pela senhora José Pessoal Inglaterra Alexandre dando conta de que frequentou o curso de educação física na instituição GENCIN do Centes Brasil porém não recebeu o diploma após a sua conclusão verificado que a instituição ainda encontra sem funcionamento realizada audiência extradivicial entre o reclamante e o responsável legal pela instituição reclamada estou acordado que o diploma plebeado junto com o histórico escolar e a certidão da conclusão seria entregue no prazo de 120 dias é o relatório em discussão como voto excelência voto pela homologação do arquivamento tendo em vista não ter sido comprovada ofensa a direitos coletivos e que em caso de descumprimento do acordo a reclamante deverá ajuizar ação de obrigação de fazer perante o poder judiciário conselho superior do ministério público a unanimidade acompanhando voto a conselheira relator homologa promoção de arquivamentos pedientes necessários processo número MP 06.2019 uma sequência de 5 zeros 603 discos interessados doutora Maria Carolina de Paula Santos Santos Standoifer doutor Marcelo Rosa Melo e doutor Cláudio Feitosa Doutora está cortando aí está ouvindo também está cortando o som estava cortando continua doutora continua cortando comunicação de comunicação de comunicação doutora Vera não estamos ouvindo a senhora doutora só um instante agora estamos ouvindo vamos ver não doutora ficou ficou bem agora sumiu doutora agora sumiu agora sumiu doutora doutora Vera chega pronto acho que melhorou pronto melhorou processo processo número mp ponto estão me ouvindo 06 ponto 2019 ponto uma sequência de cinco zeros feia 03 discussão interessado doutora Maria Carolina de Paula Santos Standofer doutor Marcelo Rosa Melo e doutor Cláudio Feitosa Prota Guimarães emenda comunicação de promoção de arquivamento de enquete civil conjunto no âmbito das primeira segunda e terceira promotoria de justiça da comarca de Itapipoca Ceará procedimento instaurado com o objetivo de investigar supostas condutas irregulares praticadas pelo delegado regional da polícia civil de Itapipoca Ceará senhor Regis Dene Pimentel de Lima tais como a prática de assédio moral e sexual contra funcionários e servidores nepotismo descumprimento da jornada de trabalho descompromisso com o cumprimento de diligências determinadas pelo Ministério Público e o cometimento de atos de improbidade administrativa realizadas as diligências necessárias com a requisição de corrupção de correição extraordinária pela controladoria geral de disciplina dos órgãos públicos e sistema penitenciário CGD e a oitiva dos servidores lotados na delegacia regional Polícia Civil de Itapipoca vislumbrou-se a inexistência de laxo probatório mínimo capaz de confirmar as suspeitas que recaíam sobre o investigado é o relatório é o relatório em discussão como voto excelência voto pela homologação do arquivamento tendo em vista a inexistência de elementos mínimos de prova acostados aos autos hábitos a ensejar propositura de ação civil pública por hábito de improbidade administrativa o conselho superior do ministério público acompanhando o voto da conselheira relatora homologa promoção de arquivamento expedientes necessários processo número 06.2017 ponto uma sequência de 4 0 10 05 disto 3 interessada doutora Maria do Socorro Costa Brilhante é um despacho monocrático com pedido de diligência comunicação de promoção de arquivamento que é civil no âmbito da 76ª promotoria de justiça da comarca de Fortaleza do Ceará procedimento instaurado a partir de reclamação de uso inadequado de espaço público na rua Cotengi bairro São João do Tauá de Fortaleza requisitadas vissorias no local a agência de fiscalização de Fortaleza agência e ao núcleo de apoio técnico do MP Nath porém não foram realizadas sem informações dos autos quanto a procedência ou não da reclamação converte o julgamento de inteligência em devido que o peito não atingiu sua finalidade O Conselho Superior do Ministério por toma ciência do despacho monocrático zerado por vossa excelência de conversão do julgamento em diligência Processo número 06 ponto 2020 ponto uma sequência de cinco zeros 375 disto zero interessado doutor Francisco Lucídio de Queiroz também é um despacho monocrático pedido de diligência com comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da 12ª promotoria de justiça da comarca de Calcaio Ceará reclamante não localizado para ser cientificado acerca da decisão apesar de ter sido procurado por três vezes conversão do julgamento em diligência para que a promotoria de justiça de origem promova a cientificação do reclamante por meio de publicação na imprensa oficial com a fixação de aviso no órgão do Ministério Público em conformidade com o que determina o artigo de dois parágrafos primeiro terceiro da resolução 36 barra 2016 do órgão especial do colégio de procuradores o conselho superior do Ministério Público toma ciência do despacho monocrático exarado por vossa excelência de retorno à indiligência do processo processo número MP 06 ponto 2018 ponto uma sequência de quatro zeros 18 12 disto 7 interessado doutor Luiz Dionísio de Melojun emenda comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da promotoria de justiça da comarca de Jaguaruana Ceará procedimento instaurado a partir de denúncia encaminhada a ouvidoria geral dando conta de suposta fraude em licitação praticada pelo presidente da câmara municipal de Jaguaruana Ceará que teria contratado empresa fantasma abre parênteses intervale solução limitada para a prestação do serviço de transmissão pela internet das sessões legislativas realizadas as diligências necessárias verificou-se que a empresa citada existe de fato que o serviço foi devidamente prestado que não se constataram ilegalidade do processo de institutório é o relatório em discussão relatório como voto excelência voto pela homologação do arquivamento tendo em vista a inexistência de elementos mínimos e próprios constantes nos autos hábitos como seja a propositura de ação por atos de improbidade administrativa ou a perseguição penal por prática de crime é o ponto Conselho Superior do Ministério Público a unanimidade acompanhando votar conselheira relatora homologa promoção de arquivamentos despedientes necessários doutora Ângela esse foi o último e muito obrigada pela atenção de todos nós é que agradecemos doutora Vera Brandão na sequência passa a palavra a doutora Luzanira Maria Formiga para proferir os seus votos muito obrigada excelência ratificar meu bom dia a todos e vamos dar início aqui aos meus processos o meu primeiro processo da pauta é o de número 06 2019 33 25 dígito 4 interessado doutora Jaqueline Gomes Soares Santos é um despacho monocrático aplicação da súmula 21 é um arquivamento de enquete civil no âmbito da terceira promotoria de justiça de Tianguá instaurada após o recebimento do ofício número 581 2020 é emanado do Tribunal de Contas do Estado do Ceará que encaminhou cópia do Acórdão 5586 de 2015 que julgou recurso de reconsideração referente ao processo de prestação de contas de gestão número 2012 TGA 18814 de Barra 2013 posteriormente reformado pelos Acórdãos aí eu cito aqui os números dos Acórdãos que julgaram recursos de revisão por meio do qual foi aplicada multa a senhora Josilene Nunes Martins de Lima ex-gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2012 pelos motivos declarados no Acórdão em anexo o presente caso não se vislumbra a ocorrência de ato de improbidade prevista na Lei 8.429 barra 92 a nota de improbidade registrada em face da omissão na prestação de contas foi excluída após o saneamento da irregularidade em sede de recurso de revisão na qual a imputada teve suas contas de gestão julgadas como regulares com ressalva o acordo também não traz imputação de débito não fazendo menção a qualquer prejuízo ao horário que possa ensejar a propositura de ação civil pública considerando que não há justa causa para o exercício da ação penal pois ausente o lastro probatório mínimo quanto a prática do delito e quanto a autoria a ser compreendido como a presença de prova da existência do crime ou de indícios de autoria constatou-se no âmbito criminal a ausência de indícios de crime prevido na legislação penal improbidade administrativa ocorreu a prescrição mais de cinco anos do fim do mandato da gestora que foi de 2012 aspecto civil administrativo e criminal devidamente analisados inteligência incidência da súmula 21 de 2019 deste egrégio conselho decidido portanto monocraticamente pela homologação do arquivamento conselho superior do ministério público toma ciência do despacho monocrático terminativo exalado por vossa excelência nos termos da súmula 21 deste colegiado pois não excelência o segundo da pauta é o 06 2016 1510 disto 0 interessado doutor andré augusto cardoso barroso é uma comunicação de promoção de arquivamento de enquete civil público oriundo da 14ª promotoria de justiça de juazeiro do norte instaurar para apurar a suposta facilitação por parte dos auditores fiscais do município do acesso a sistema de baixa de débitos e de alterações de valores no sistema de tributos bem como quanto a suposta conduta do então gestor de sistema de arrecadação do município de juazeiro do norte no sentido de negociar débitos de IPTU e ITBI sem respaldo legal e atendendo a interesses políticos partidários vindo contudo a permanecer inerte afirma o representante ministerial que a notícia de fato era desde sua origem desprovida de elementos de prova ou de informações mínimas para o início de uma apuração motivo pelo qual entendeu que foi deserto o enquete civil instaurado se limitou essa notícia de fato inicial desde a notícia de fato ele já havia notado que não tinha nada provado aí depois ele converteu em enquete civil público e se limitou a investigar possíveis irregularidades referentes aos pagamentos de gratificação de nível superior realizado pelo município de Juazeiro do norte aos auditores fiscais citados que no caso aqui é o Cícero Edivânio Monteiro Pedro Isaac Macedo e André Carvalho Barreto lá no município de Juazeiro do norte aí ele cita aqui as portarias considerando as informações prestadas pela secretaria de finanças de Juazeiro do norte também não trazem justa causa para o aditamento da portaria de instauração e consequente aplicação ampliação desculpe do objeto da investigação nem tão pouco se vislumbrando a adoção de quaisquer outras medidas que a título de informações preliminares e passados mais de quatro anos pudessem vir a trazer esse embasamento imperioso e faz o arquivamento deste procedimento é o que dou como relatório excelência em discussão o relatório como voto excelência concordando com o doutor andré voto pela homologação do arquivamento conselho superior do ministério público a unanimidade acompanhando voto a conselheira relatora homologa promoção de arquivamento expedientes necessários o próximo é o 06 2016 3208 disto 7 interessa doutor Alain Moitinho Ferraz é um despacho monocrático é com a aplicação da súmula 22 vamos lá é uma comunicação de promoção de arquivamento de PIC instaurado pela segunda promotoria de justiça da comarca de Boa Viagem instaurado com o fito de apurar supostos crimes contra a administração pública notadamente os descritos nos artigos 312 315 e 317 do corte penal brasileiro combinado com os artigos 288 e 299 da lei 8.066 de 93 praticados por Rosivalda Ferreira de Almeida na época dos fatos secretário de saúde do município de Boa Viagem e administradora da casa de saúde Adília Maria e também do doutor Gutenberg Mendes Farias Filho médico lotado na referida casa de saúde e vereador diante da ausência de elementos suficientes de autoria considerando que no curso da investigação diversas diligências foram solicitadas sendo juntados ao procedimento inúmeros documentos termos de declarações inclusive nosso colega fez audiência e no entanto até a presente data mesmo já tendo se passado mais de quatro anos da data das supostos crimes não foi angariado elementos concretos no tocante à autoria o representante do Ministério Público observou que não havendo portanto razões que justifiquem o prosseguimento do PIC do presente PIC tendo em vista não haver que se falar irregularidades que impunham ilegalidade ante a ausência de constatação de ato ilegal ou imoral excluindo vinha de consequência qualquer hipótese de consumação de alguma das modalidades de ato de improbidade administrativa previstas em lei inteligência e incidência da súmula 22 deste egrégio conselho excelência decido portanto monocraticamente pela homologação do arquivamento então o conselho superior do Ministério Público toma consciência do despacho terminativo prolotado por vossa excelência com base na súmula número 22 deste conselho pois não o próximo também é um despacho monocrático com aplicação da súmula 22 é o processo é o 06 2017 2909 disto 7 interessado doutora Cristiane Valéria Carneiro de Oliveira é uma comunicação de promoção de arquivamento de PIC instaurado pela promotoria de justiça lá de Cariré instaurado em razão do recebimento do relatório de inteligência financeira de número 9364 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras o COAF em cujo bojo é dado ciência de movimentações financeiras atípicas em contas movimentadas por esse senhor chamado Antônio Rufino Martins seja como pessoa física seja como prefeito do município lá de Cariré consta ainda que Antônio Rufino Martins seria sócio de empresas ligadas ao ramo de combustível e de lanchonetes com destaque para várias casas de suco na orla de Copacabana de cujas informações o próprio relatório termina por sugerir abro aspas que os créditos transitados na referida conta seriam provenientes do lucro desses estabelecimentos fecho aspas isso aqui quem está dizendo é o COAF considerando a análise perfutória de todo o preambular do presente feito em especiar os atos introdutórios levados a efeito com o escopo de averiguar a existência de evidências do cometimento de ilícito por parte do representado vislumbramos que os elementos coligidos aos folhos investigativos não substanciam indícios de materialidade de ilícitos concernentes à movimentação financeira do investigado notadamente os delitos de lavar de dinheiro sonegação fiscal ou agiotagem ou ou peculato inteligência e incidência da súmula 22 deste egrégio do conselho então decidindo monocraticamente decidido pela homologação do arquivamento excelência conselho superior do ministério público-conciência do despacho monocrático terminativo exerado por excelência nos termos da súmula 22 deste colegiado pois não excelência o próximo é o processo 06 2020 1490 dígito 2 interessado doutor Marcos Vinícius de Oliveira Nascimento é uma comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público oriundo da centésima quadragésima terceira promotoria de justiça de Fortaleza instaurado procedimento preparatório aí peço venda para não ler o número a partir de representação anônima apresentada a ouvidoria geral do ministério público do estado de Ceará em 16 de 6 já deste ano em plena pandemia em face desse senhor Camilo Gustavo Lins dos Santos servidor público estadual noticiando possível irregularidade concernente ao acúmulo de função de agente penitenciário do estado do Ceará e advocacia em desacordo com a lei 8906 barra 94 artigo 28 inciso 5 e os princípios que regem a administração pública acostou a reclamação pesquisa do portal da transparência referente ao mês de abril de 2019 em resposta ao ofício de número 81 de 2020 a secretaria de administração penitenciária afirmou e apresentou documentos comprobatórios de que o senhor Camilo Gustavo Lins dos Santos é ex-agente penitenciário foi exonerado do seu cargo público em 18 de dezembro de 2019 publicado no diário oficial do estado no dia 30 de 12 de 2019 portanto desde dezembro de 2019 não possui mais vínculo com a administração pública a exoneração do servidor ocorrida no dia 30 de 12 de 2019 encerrou o seu vínculo com a administração pública desobrigando o senhor Camilo Gustavo Lins dos Santos de seus deveres em razão do cargo público a notícia anônima que deu origem ao presente procedimento não estabelece período em que teria ocorrido a acumulação do cargo com o serviço de advocacia é o que dou como relatório excelência em discussão o relatório como voto excelência ele foi exonerado de qualquer maneira às vezes eu já tenho despachado procedimentos no tribunal quando às vezes e outra coisa também não ficou provado que processo ele teria foi uma denúncia anônima dizendo que ele era advogado e ao mesmo tempo funcionário público sendo incompatível as funções mas assim não disse em que processo ele atuou foi uma denúncia anônima e de qualquer maneira ele foi exonerado do cargo e muitas vezes ocorre eu já tenho despachado processos nesse porte lá no tribunal de qualquer maneira ele exerceu a função então existe uma contraprestação a função por ele exercida que também não podemos fugir mas certo é que ele foi exonerado já desde o ano passado a notícia foi inclusive deste ano de agosto deste ano então concordando com o doutor Marcos Vinícius de Oliveira Nascimento voto pela homologação do arquivamento o conselho superior do ministério público a unanimidade acompanhando o voto da conselheira relatora homologa promoção de arquivamento expedientes necessários o próximo é 06 2017 2856 disto 5 interessada a doutora Alessandra Gomes Loureto é uma comunicação de promoção de arquivamento de enquete civil oriundo da centésima quadragésima terceira promotoria e justiça de Fortaleza instaurada a partir de duas representações do sindicato de servidores municipais de Baturité dando conta de contratações irregulares promovidas pela administração pública municipal em detrimento de aprovados em concurso público o sindicato não logrou êxito em comprovar as afirmações tornando a demanda ainda mais frágil sob a ótica probatória ressalte-se que o concurso público de 2014 cujo prazo de validade era de dois anos prorrogável por mais dois foram prorrogados como orienta a lei nos termos do decreto municipal número 24 de 2017 de 8 de agosto de 2017 e teve seu prazo final inspirado em agosto de 2019 considerando que os motivos que ensejaram a deflagração do presente inquérito não substituem desculpe não subsistem e que não há escopo probatório que justifique a continuidade da demanda tampouco a justa causa a respaldar a propositura de ação a legislação administrativa civil e penal foram fielmente observadas determinando solicitou portanto o arquivamento é o que dou como relatório excelência em discussão o relatório como voto excelência concordando com a doutora Alessandra voto pela homologação do arquivamento o conselho superior do ministério público a unanimidade acompanhando o voto da conselheira relatora homologa promoção de arquivamentos pedientes necessários o próximo é o de número 06 2020 758 dígito 9 interessa a doutor Luiz Alexandre Cirilo Pinheiro Macedo Cogan é uma comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público oriundo da promotoria de justiça da comarca de Aurora instaurado para apurar irregularidades quanto a utilização dos recursos do Fundeb foram apontadas em oito tópicos pelo conselho de acompanhamento e vereadores do município de Aurora o representante ministerial ao analisar pormenorizadamente todo o conteúdo exposto no procedimento extrajudicial em tela e a extensão das informações e documentos apresentados pelo PGM é de se concluir que a administração pública vem aplicando os recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública o ente público trouxe documentação que atesta restarem os recursos do Fundeb sendo destinado a sua finalidade inclusive quanto a declaração quando da declaração emitida pelo próprio conselho do Fundeb dando conta de que recebeu mensalmente as prestações de contas relativas aos recursos provenientes do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica entre janeiro e novembro de 2019 considerando as informações trazidas no bojo do presente enquete civil público restou exaustivamente demonstrado nos autos e apreço que a Secretaria Municipal de Educação apresenta continuamente todos os atos ao Conselho do Fundeb mediante a apresentação de balancetes detalhados com todas as receitas e despesas não tendo havido sequer reprovação por parte da comissão assim mostra-se inverídicas as informações prestadas em sede na sede do órgão ministerial tratando de meras ilações foi determinado portanto o arquivamento é o que dou como relatório excelência em discussão relatório como voto excelência existe um conselho municipal que fiscaliza esses recursos e eles foram estados disseram que eles presta conta mensalmente está tudo irregular então concordando com o doutor Luiz Alexandre voto pela homologação do arquivamento conselho superior do ministério público a unanimidade acompanhando voto da conselheira relatora homologa promoção de arquivamentos pedientes necessários pois não é um despacho monocrático agora com aplicação da súmula oitava então é o processo de número 06 2020 325 dígito 0 interessado doutor Igor Cavalcante da Costa é um arquivamento de enquete civil instaurado no âmbito da quarta promotoria de justiça da comarca de Tianguá instaurado com o intuito de averiguar a regularidade e legalidade da contratação de empresas para prestação de serviço de assessoria contábil lá no município de Tianguá não foram encontradas irregularidades no procedimento licitatório que evidenciassem a existência de atos de improbidade administrativa fraude ou outros crimes previstos na lei de licitações em atendimento ao princípio do concurso público e com o intuito de evitar futuros prejuízos usar o erário foi proposta ação civil pública de obrigação de fazer em face do município de Tianguá e o consta as folhas 765 e 779 dos autos essa ação foi proposta agora no dia 2 de 9 de 2020 visando a criação e estruturação do setor de contabilidade municipal bem como a realização de concurso público para provimento de pelo menos dois cargos de contadores e de dois cargos de técnicos em contabilidade frise-se ainda que existe procedimento tratando de assunto semelhante que tramita naquela promotoria de justiça qual seja a ação civil pública que tramita na primeira vara da comarca de Tianguá sob o número 02-80-039 disto 26 ponto 2020 ponto 8 ponto 06 ponto 0173 conforme espelho de consulta constatou-se que tais fatos foram apurados por outro procedimento extrajudicial já arquivado naquele órgão ministerial ocorrendo assim a duplicidade de procedimentos com o mesmo objeto inteligência e incidência da súmula oitava de 2019 deste egrégio conselho então concordando com o doutor Igor Cavalcante dissido monocraticamente pela homologação do arquivamento pretendido por ele o conselho superior do ministério público toma ciência do despacho terminativo exarado por vossa excelência com base na súmula doutora do Zandira qual a súmula por favor é oitava oitava do conselho superior do ministério público sim doutora Ângela por favor é porque às vezes eu fico achando que eu falo muito alto está ótimo é bom porque fica claro para a gravação tá bom não incomoda de jeito nenhum tudo bem se incomodar eu diminuo o tom então vamos para frente é o processo 06 2017 28 disto 8 interessa é o doutor Fabrício Barbosa Barros é uma comunicação de promoção de arquivamento de enquete civil público oriundo da terceira promotoria de justiça de Maracanãú instaurado para apurar possíveis irregularidades relacionadas ao funcionamento do empreendimento fábrica de móveis escolares e brinquedos Eireli aí eu cito aqui o CNPJ que peço venha para não ler localizado na rua 21 número 95 no bairro Alto Alegre lá no Maracanãú foi expedida a notificação destinada ao representante do empreendimento fábrica de móveis escolares e brinquedos Eireli para apresentar manifestação sobre os fatos constantes no alto de infração eu que cito aqui o alto de infração proveniente da SEMAS peço venha para não ler bem como para apresentar comprovante de regularização perante o sistema documento de origem florestal alvará de funcionamento licença ambiental licença sanitária certificado de conformidade do corpo de bombeiros considerando que todas as providências a serem tomadas com o objetivo de cessar as irregularidades constatadas uma vez que o empreendimento obteve regularização como licença ambiental alvará de funcionamento certificado de conformidade do corpo de bombeiros bem como consta a licença de operação a inserção de condicionante de controle armazenamento e consumo de matéria-prima de origem florestal também com relação ao aspecto criminal estou verificado que já foi objeto do processo criminal número 3007 761 dígito 79 ponto 2017 ponto 8 ponto 06 ponto 0118 o qual tramitou em desculpa transitou em julgado em 1º de março de 2018 segundo se vê em consulta do sistema PGE foi promovido o arquivamento do presente enquete civil é o que dou como relatório excelência em discussão como voto excelência a empresa está toda regular e o crime ambiental foi apurado em procedimento criminal próprio concordando com o doutor Fabrício Barbosa voto pela homologação do arquivamento pretendido por ele o conselho superior do ministério público a unanimidade acompanhando o voto da conselheira relatora homologa promoção de arquivamento expedientes necessários o próximo já estou quase terminando é o processo 06 2019 3359 disto 8 interessado doutor Alexandre Pinto Moreira é uma comunicação de promoção de arquivamento de enquete civil público oriundo da segunda promotoria de justiça lá de Sobral instaurado para apurar possível dano ao erário lá do município de Sobral na licitação convite vencido pelo empresário individual Benedito Brasílio Madeira o fim maior era a apuração de ato de improbidade administrativa cometido no âmbito do procedimento licitatório no entanto em razão do lapso de tempo as responsabilidades foram acometidas pela prescrição haja vista o secretário de infraestrutura da época da assinatura do contrato que foi em 2010 não mais ocupa cargo da administração pública municipal há mais de cinco anos segundo consulta realizada no SIM S-I-M-P-E-C-E outro fim deste procedimento era a investigação de dano ao erário no municipal de Sobral quando dá execução do contrato contudo após o envio do termo de recebimento da obra verifica-se que não é o caso se o empreendimento foi devidamente executado e entregue não se conclui ter havido prejuízo aos cofres públicos considerando a ausência de indícios de ato de probabilidade administrativa cometido no âmbito do procedimento licitatório assim como a indesistência de dano ao erário foi determinado o arquivamento é o que dou como relatório excelência em discussão o voto excelência concordando com o doutor Alexandre Pinto voto pela homologação do arquivamento conselho superior do ministério público a unanimidade acompanhando o voto da conselheira relatora homologa promoção de arquivamento expedientes necessários o próximo e penúltimo é o de número 06 2019 923 dígito 2 o interesse é o doutor Rodrigo Moreira do Nascimento é uma comunicação de promoção de arquivamento de enquete civil público oriundo da quarta promotoria de justiça de Itapipoca instaurada para apurar denúncia da existência de preços abusivos de combustíveis no município de Itapipoca ofícios à Agência Nacional de Petróleo ANPP e Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará refaz repousam ainda nos autos diversas planilhas apresentadas pelos fornecedores de combustíveis lá de Itapipoca onde se verifica um lucro bruto que varia entre 10 a 20% vale destacar que essa lucratividade expressa apenas a diferença entre o preço de compra e o de venda de combustível não estão inseridos ali os custos com empregados obrigações sociais impostos aluguéis e outros congêneres considerando a inexistência de indícios nos autos de violação aos princípios da livre concorrência impera o princípio do livre mercado e da regulação de preços apenas pelas pressões que a concorrência e a demanda ou escassez dela chamada de lei da oferta e da procura podem gerar sobre os preços foi determinado o arquivamento é o que dou como relatório excelência em discussão relatório como voto excelência concordando com o doutor o Rodrigo voto pela homologação do arquivamento o conselho superior do ministério público acompanhando voto da conselheira relatora homologa promoção de arquivamento expedientes necessários e o meu último agradecendo já a paciência dos colegas já estamos quase 15 para meio dia vamos e o meu último é um despacho monocrático com aplicação da súmula 21 deste egrésio conselho o processo é o de número 06 2018 2848 disto 0 o interessado doutor Mário Augusto só podia terminar com o Augusto me protegendo e protegendo a nós todos Mário Augusto Soeiro Machado Filho é um arquivamento de enquete civil no âmbito da terceira promotoria de justiça lá de Carnaubal instaurado para apurar possíveis irregularidades no procedimento licitatório cujo objeto foi a contratação da empresa Nayandra Construções Limitada escrita sobre o número que eu cito o CNPJ peço venha para não ler para executar obras de reforma do balneário público lá de Carnaubal no valor de R$ 68.140 R$ 40,95 o Tribunal de Contas do Estado do Ceará a primeira Câmara por unanimidade de votos aprovou a prestação de contas referente ao processo licitatório em questão considerando-a regular com ressalva verifica-se não haver justa causa para o ajuizamento de eventual ação de improbidade ou de ressacimento ao erário no presente caso posto que não há como comprovar em 2020 a realização de uma obra efetuada no ano de 2014 o acórdão da corte de contas também não faz imputação de débito não fazendo menção a qualquer prejuízo ao erário que possa ensejar a propositura de ação civil pública considerando que não há justa causa para o exercício da ação penal pois ausente o lápis probatório mínimo quanto à prática do delito e quanto à autoria denominados fumo como delitos a ser compreendido como a presença de prova da existência do crime e de indícios de autoria constatou-se no âmbito criminal a ausência de indícios de crime previsto na legislação penal improbidade administrativa havendo a prescrição mais de cinco anos do fim do mandato do ex-gestor no caso aqui o senhor Raimundo Nonato Chaves de Araújo ocorrido em 2014 aspecto civil administrativo e criminal devidamente analisados então decido monocraticamente pela homologação do arquivamento em face da incidência da súmula 21 de 2019 deste egrégio conselho conselho superior do ministério público toma ciência do despacho terminativo ex-arato vossa excelência de arquivamento do feito com base na súmula 21 deste colegiado eu que agradeço doutora Luzanira já passo a palavra ao doutor Alcide Jorge Evangelista Ferreira para relatar os processos que lhe foram distribuídos doutora Angela doutora Alcides me perdoe apenas uma interrupção apenas para confirmar se o doutor Pedro vai continuar se abstendo em todos os feitos apenas para nós registrarmos aqui por conta do problema no ságio de acesso eu preciso confirmar eu não vou eu só me abstivo naqueles dois processos do doutor Alcides que ele era um repulso com sustentação oral nos demais não viu doutora ah tá bom obrigado doutor doutor Alcides eu até vou pedir venha a vossa excelência antes de passar a palavra porque já já são quase 12 horas e eu tenho uma consulta médica com minha filha aliás dentista com minha filha mais de nove às 13 horas então eu temo não haver tempo hábil de eu continuar presidindo essa sessão doutora Nádia também vai ter que se ausentar ela já tinha falado isso vai ter um compromisso presencial no tribunal de justiça ela até já havia anunciado que não havia trazido processos para julgamento exatamente em razão desse compromisso e de antemão eu já peço a doutora Vera que se possível me substitua na presidência desta sessão tendo em vista que eu vou ter realmente esse compromisso pessoal e não posso faltar pode ser doutora Vera pode doutora muito grata muito grata doutora Vera e só uma sugestão doutora Vera antes de encerrar essa sessão eu já queria deixar registrado como meu comunicado um sentimento de pesar ao doutor Manuel Pinheiro de Freitas em decorrência do falecimento de sua sogra no domingo então eu queria deixar já de antemão registrado esse voto de pesar para submeter ao colegiado e também sugerir a vossa excelência doutora Vera que decida com o colegiado a possibilidade de marcar uma sessão já para julgamento dos editais de convocação para segunda instância eu estava aqui acompanhando no chat a doutora Nádia indagando se havia algum pedido ainda de inscrição para as convocações e a doutora Flávia já havia respondido que não que já todas as inscrições já já haviam sido ultimadas a doutora Nádia levantou a mão pois não doutora Nádia era só para me despedir excelência porque como eu marquei horário com o motorista da PGJ eu não posso atrasar eu não irei sozinha eu irei com com o carro da PGJ então não posso me atrasar muito e ia pontuar justamente isso que vossa excelência já pontuou em relação a necessidade das convocações lembrando que como alguns são do crime o secretário executivo do crime sempre tem nos cobrado isso nas reuniões doutor Alcide sabe bem que o doutor Alcide não nos deixa esquecer essas convocações então mas lembrando a doutora Flávia também lembrou que nós temos que dar o prazo de dez dias de possibilidade de desistência uma vez que houve a modificação na legislação era só para pontuar isso excelência então boa tarde a todos só uma sugestão poderia facultar aos interessados a dispensa do prazo se quisermos agilizar pois não doutor Alcides então eu eu deixo o assunto para o debate de vossas excelências e peço também minhas escusas e minha licença acessão muito grata doutora Vera despeço aqui também então dando continuidade à sessão com a palavra o doutor Alcides Jorge para relatar e julgar seus processos pois não senhora presidente demais componente do colegiado primeiro a relatar é o 06 2015 50 640 dígito 8 é um inquérito civil público da promotoria de justiça da tutela individual e coletiva da pessoa com deficiência sob a égide doutor Enéas Romero de Vasconcelos comunicação de promoção de arquivamento de procedimento administrativo no âmbito da décima primeira décima sexta promotoria de justiça tutela individual e coletiva da pessoa com deficiência quanto a inquérito civil instaurado para apurar suposta violação de direitos da pessoa com deficiência tendo como reclamada a fundação de desenvolvimento habitacional de Fortaleza Habitafor cumprimento de regras de minha casa minha vida direitos da pessoa com deficiência garantidas promoção de arquivamento em síntese aqui se trata de um procedimento adivinho de 2015 que foi convertido em inquérito civil para aferir a acessibilidade de unidades habitacionais da Habitafor e de seu respectivo órgão em audiência realizada no dia 28 de julho de 2016 o representante do parquê requisitou à representação judicial da Habitafor a apresentação de certificação expedida por profissional habilitado arquiteto ou engenheiro de que o prédio onde funciona a Habitafor é plenamente acessível segundo as normas técnicas bem resumidamente foram uma série de diligências efetivadas e foi noticiado que os empreendimentos em andamento a ser entregues pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Habitacional em Fortaleza cumpre as regras da Minha Casa Minha Vida que estabelece a adaptação de 3% dos imóveis concluídos ao uso de pessoas idosas ou pessoas com deficiência esclarece ainda que a maioria das residências é disponibilizada em quantidade maior em ato contínuo promotor requisitante promoveu o arquivamento após considerar atendidos os direitos da senhora Irenilde Dourados de Matos e de um modo geral os direitos das pessoas com deficiência supostamente violados pelas edificações da Bietafor vez que ponderou que a citada situação não mais existe já que as medidas determinadas foram cumpridas pelo órgão de maneira que os direitos da pessoa com deficiência física principalmente no que diz respeito da acessibilidade nas unidades habitacionais estão sendo respeitados eis o relato da excelência matéria em discussão não houve discussão com a palavra o relato diante do cumprimento do dever funcional votamos pelo conhecimento e homologação do arquivamento vossas excelências concordam o conselho superior do MP a unanimidade a capa do voto pela homologação da promoção de arquivamento com a palavra o próximo é o 02 2020 30 13 220 dígito 8 é o processo de poeiras que já foi julgado excelência o próximo é o 01 2019 40 13 61 dígito 4 é uma notícia de fato da promotoria promotora de justiça Alessandra Magda Ribeiro Monteiro da segunda promotoria de justiça da comarca de Juazeiro do Norte trata-se de remessa de áudio ao conselho superior pela promotora de justiça Alessandra Ribeiro Monteiro da segunda promotoria de justiça da comarca de Juazeiro do Norte que encaminha recurso administrativo em face da decisão de indeferimento da notícia de fato na forma do artigo 4 e 3 do artigo 4 da resolução 0174 2019 do Conselho Nacional para fins de apreciação deste doutro Conselho A notícia de fato foi instaurada a partir de representação de Cícero Edmilson Fitorino da Silva onde solicita o mesmo solicita a inclusão de programa de proteção vítima de testemunas para a vida verificada a dispendência deste feito os autos de notícia de fato número 01 2020 40 5108 dígito 5 oriundo da 15ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte os quais estavam sob a relatoria da doutora Socorro Brito vieram ex-conselheiro para julgamento alega o noticiante que vem sofrendo vários atentados conta aí é aquele caso em que houve a constatação da lides pendência e a doutora Socorro Brito declinou de atribuição e os autos vieram para a unificação desta relatoria alega o noticiante que vem sofrendo vários atentados contra a sua vida decorrente das atividades criminosas ligadas ao ex-prefeito de Juazeiro do Norte qual seja o senhor Raimundo Macedo e do filho deste senhor Mauro Macedo Aduz ainda que acredita está sendo intimidado e constrangido Aduz ainda o noticiante que em uma manhã da fronte ao viaduto localizado nas proximidades de sua casa um motociclista numa moto branca tentou atropelá-lo enquanto este transitava em sua bicicleta acreditando este ser contratado do senhor Raimundo Macedo e do filho Mauro Macedo No decorrer da narrativa informa ainda que suas consultas médicas são direcionadas a locais onde é humilhado pois as clínicas onde é atendido são propriedade do ingestor do município e do seu filho O reclamante foi notificado para informar o fato gerador das suportes ameaças consoante folhas 14 entretanto não apresentou as informações solicitadas A representante do parque então promoveu o arquivamento da demanda conforme a decisão de folhas 62 e 64 Após a promoção do arquivamento o requerente manifestou-se as folhas 672 oportunidade que reitera seu objeto de inclusão em programa de proteção apresentando pedido de reconsideração do arquivamento em juízo de retratação com foco nos parágrafos terceiro e quarto da resolução do artigo terceiro parágrafo quarto da resolução número 036 de 2016 de nosso órgão especial a promotora de justiça por não vislumbrar fato relevante suficiente a ensejar a reconsideração manteve o arquivamento ponderou que se tratam de conversas de redes sociais fatos de torcidas e muitas vezes desconexos caminhados a este egrégio com o conselho superior os presentes autos foram baixados em diligência para a cientificação dos interessados sobre a intenção de sustentação oral quanto ao julgamento do presente recurso administrativo a representante do parque confirmou sua participação na sessão do dia 8 de 9 de 2020 e o noticiante Cícero Ademilson Vitorino Silva notificado as folhas 91 nada a pôr-se vieram então os presentes autos a consideração desse egrégio conselho superior para as apreciações de estilo bem eis o relato excelente excelência o seu microfone está desligado desculpa matéria em discussão não havendo discussão com a palavra relato pois não excelência considerando ali a dispendência das notícias de fato em epígrafe e a notificação da data de julgamento do recurso sobre exame verifica-se a necessidade de norma de dimensão dos interessados bem eu não percebi aqui os votos monocráticos são no estilo de decisões definitivas mas aqui no caso não foi cientificado do senhor Cícero Edmilson Vitorinho da Silva depois da da conjunção desses dois processos da relatoria da doutora Socorro e o meu quanto ao seu interesse de apresentar a sustentação moral então nós estamos convertendo em diligência para que a parte se manifeste se interesse ou não fazer a sustentação oral na próxima sessão designada já para a próxima terça-feira então o conselho superior tem que ver a unidade toma dentro do de fato da ex-arada do expediente da secretária doutor doutor Alcides por gentileza diga uma dúvida o senhor entendeu que houve litispendência em relação ao outro processo doutor exatamente o senhor poderia declinar então o número do outro processo para que a gente possa já que será uma intimação só e a gente para a gente poder proceder aqui as as expedientes outra eu tinha a impressão que era o 1361 barra 4 esse é o nosso é esse isso é o da nossa relatoria e o outro é o 01 2020 4 zeros 51 08 dígito 5 obrigada doutor pois não excelência vamos lá o próximo é o 01 2020 3 zeros 10 969 dígito 5 é o de interesse da associação de moradores de a terra prometida já foi julgado excelência o quinto da lista e próximo é despacho monocrático mensagem MP06 2020 50 115 dígito 1 da primeira promotoria de justiça de morada nova na lágrima do doutor Davi Carlos Fabrício aqui é o inquérito civil instaurado em janeiro de 2020 confito de verificar a denúncia anônima que chegou ao conhecimento do Ministério Público por intermédio de documentos citados as folhas 22 noticiando que o prédio da biblioteca pública municipal de morada nova está com a porta do banheiro estragada e o prédio em si necessita de uma reforma bem foi então oficiado ao secretário de educação para apresentar resposta informando ter regularizado ou consertado os pontos destacados no supercitado relatório em resposta eu quero retificar aqui foi indagada ao secretário de educação se foi regularizado e consertado ou reformado os pontos destacados em resposta o secretário de educação informou que foi realizado visita técnica in loco pelo setor de engenharia com o intuito de elaborar orçamento para providenciar a reforma pintura e manutenção do prédio da prefeitura conforme faz prova os documentos e fotografias e foi às 39 e 40 considerando-se o colega promotor constatando que os problemas detectados na estrutura do prédio tiveram sua solução encaminhada pelo município de Manada Nova resolveu encampar e realizar a política pública o representante do parquê determinou o arquivamento do feito bem nós entendemos que a prefeitura de Manada Nova apenas fez o levantamento do orçamento para a reforma pintura e manutenção do prédio da biblioteca pública porém a obra ainda não foi realizada sendo assim recomenda-se que a promotoria aguarde a prefeitura adotar as providências concretas quanto ao início da reforma da biblioteca ou anexe a comprovação de que o município realizará o objeto desse procedimento para então arquivar os presentes autos antes exposto converte o julgamento em diligência com o retorno dos autos à origem a fim de que seja enfrentada a questão descrita ou seja que a prefeitura comprove concretamente vendidos em iniciativas para a reforma da biblioteca danificada e só então a promotoria promova o arquivamento dos autos é o despacho monocrático para a diligência o conselho sobre os autos do SP tomou o despacho monocrático descarado pelo deprimador o expediente de cargo da Sagrada Marisa pode continuar o próximo é o SAG MP 06 2017 401062 disto 0 interessada Anchele Sampaio Cavalcante da promotoria de justiça de meio ambiente e planejamento urbano que encaminha um inquérito civil instaurado com conversão de processo administrativo que tem por objeto apurar suposta construção irregular dentro do condomínio Itaperi nesta capital o qual estaria invadido a área comum do aludido conjunto habitacional foram realizadas efetivas diligências contudo verifica-se as irregularidades apontadas em relatórios do NARC que sendo alvo de atividade correcional referido procedimento foi arquivado de forma prematura sem especificação da resolutividade da demanda ademais não consta nos autos de formação de propositura de qualquer ação judicial e ainda após a promoção de arquivamento vez que sequer as partes interessadas foram intimadas no despacho de folhas 84 e 88 para manifestação de interesse de interpor recurso se trata de um prematuro arquivamento promovido pela antecessora de uma atuação de feito e nós estamos determinando o arquivamento dos autos de origem para prosseguimento dos atos institutórios de mais providências necessárias para o deslinde do objeto em apreço eis o voto aliás a a decisão de caráter monocrático excelência novamente o seu microfone está desligado é um despacho monocrático exato o conselho superior do MP é unanimidade e toma conhecimento do espaço monocrático exato com respeito a carta da secretária pode prosseguir excelência o próximo é o 06 2017 5 zeros 178 dígito 7 da promotoria de justiça de defesa de saúde pública doutorana Cláudia Ochoa de Albuquerque é despacho monocrático com base na súmula 06 de 2018 desse conceito superior tratando-se de inquérito civil com o procedimento preparatório após a devida instrução administrativa do feito e sendo proposta a ação civil pública a qual abranja todos os fatos investigados dos procedimentos de estes judiciais citados o órgão de execução somente deverá comunicar ao procedimento doutor Cintes doutor Cintes vossa excelência me concede uma parte pois não doutora Vera doutor Cintes só para eu tirar aqui uma dúvida esse processo que vossa excelência está votando é o 06 2017 178 dígito 7 exato vossa excelência fez assim uma aplicação de súmula aí mas no fim do voto vossa excelência está voltando os autos em diligência não é não comporta aplicação de súmula aí no final do voto de vossa excelência vossa excelência está devolvendo esses autos em diligência certo tem razão excelência é só para lembrar vossa excelência aqui no caso é só um retorno de diligência exatamente certificação das partes perfeitamente então eu retiro de mesa para não o voto o voto está certo doutor no final vossa excelência decide monocraticamente o retorno de diligência apenas esse pequeno equívoco na emenda está ótimo está ótimo excelência então retorno à diligência e considero retirada a emenda que seria uma decisão monocrática antecipada e como é terminativa como é não é conclusiva determino que os autos voltem de diligência para cientificação das partes o senhor Marcos Fábio Rodrigues Barros acerca da promoção do equivalente o conselho superior do MP a unanimidade como relatou não o conselho superior do MP toma conhecimento do espaço monocrático gerado com expedientes a cargo da secretaria boa palavra o próximo é o 06 2020 60 32 dígito 0 do promotor de justiça Gustavo Pereira Jansen de Mello da segunda promotoria de justiça de Morada Nova esse aqui é um despacho monocrático mas eu vou ler trechos diante da relevância do tema aqui os presentes atos de inquérito civil público foram instaurados para examinar a possível prática de condutas lesivas ao meio ambiente consistentes em queimadas e desmatamento em área de preservação à margem de uma lagoa localizada no terreno de propriedade do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas administrado pelo Denox Patrimônio da União As Folhas 2 barra 9 consta o ofício oriundo do Instituto de Meio Ambiente de Morada Nova a qual a autarquia registra que nos dias 22 de agosto de 2019 a 4 de setembro de 2019 receberam informações através do bairro do maradores do bairro Irapuã Nobre e do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Morada Nova Condema de que pessoas invadiram uma área de proteção permanente proximidade da Lagoa do Denox além de realizarem construções retirando a mata ciliar em torno da lagoa e prejudicando o funcionamento de sua biodiversidade e realizaram queimadas no local bem o representante do Ministério Público realizou diversas diligências inclusive expediu o ofício ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente por se tratar de área de propriedade de autarquia federal solicitou a realização de perícias no caso o IBAMA respondeu que a área não é de exclusiva fiscalização do IBAMA e é também cogestão do COGÉ a Companhia de Gestão de Recursos do Estado do Ceará que administra em conjunto com o Denox diversos reservatórios e disse que poderia de início não poderia se proceder a uma fiscalização imediata mas que poderia ocorrer com o curso da autarquia ambiental municipal com apoio policial considerando a resposta do IBAMA foi expedido a ofícia ao Instituto de Meio Ambiente de Morada Nova que respondeu que os fiscais do Meio Ambiente estavam todos de licença médica em vista da urgência de tomada de providências a promotoria novamente fiscalizou o IBAMA informando a impossibilidade de realização de fiscalização pela autarquia local e solicitando a realização de fiscalização pelo IBAMA os fiscais do IBAMA sobre os 38 e 40 dos autos registram que compareceram ao local em duas oportunidades e embora não tenham visualizado fogo nem fumaça que pudesse configurar queimadas verificaram supressão da vegetação e evidências de ocorrência de desmatamento mas não conseguiram identificar e noticiar os possíveis infratores as folhas 41 e o ofício da CMS informam em sumo que o órgão responsável para atender a demanda qual seja o Instituto Municipal de Meio Ambiente deveria realizar bem finalmente veio um ofício do DENOX informando que José Augusto de Moura e Raimundo Donato de Moura invadiram e demarcaram a área de propriedade do DENOX onde fizeram desmatamento queimadas cercas chiqueiros criação de criação de pó construíram três edificações de alvenaria e danificaram a cerca principal do meio fio da avenida informam ainda que os mesmos foram orientados a suspender tais ações e nem se negaram a receber notificação de embargo resumindo ficou constatado pela fiscalização do IBAMA não apenas dando ao meio ambiente mas invasão à propriedade da União o representante do parque então considerou que seria atribuição da União e atribuição do Ministério Público Federal da Estarte tratar do tema uma vez que o patrimônio é da União bem aqui nós verificamos que em matéria de meio ambiente há um preceito constitucional que eu visualizei aqui nos autos de que há uma atribuição concorrente do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual para tratar da matéria então nós determinamos que os autos voltassem para a diligência que para que o promotor adotasse uma providência da sua alçada que seria requisitar a autoridade policial local e sem prejuízo requisitar também a autoridade a Polícia Federal com base nos laudos feitos no local a instauração de procedimentos para a certificação da invasão ao patrimônio público e também da prática de crime contra o meio ambiente e considerando isso na matéria de meio ambiente como atribuição concorrente eu entendi que deve procedir o procedimento administrativo na esfera do Ministério Público Estadual para tratar exclusivamente da matéria de meio ambiente e ao Ministério Público Federal ele enviasse cópias do presente procedimento ao Partido Federal para a promoção das medidas relacionadas ao patrimônio da União à luz do artigo 109 inciso 1 da Constituição Federal Esse foi a decisão monocrática que eu comunico ao Conselho o retorno dos autos para prosseguimento das diligências como envolve uma matéria mista eu trouxe a submissão de todo o seu teor a esse Conselho O Conselho Superior Terminou? Terminei, excelência O Conselho Superior da MP toma conhecimento desse fato colocado o ex-arado pelo ou com o expedito a carro da Secretaria pode continuar Pois não, excelência O próximo é o Ságio MP062020 50127 dígito 3 da Promotoria de Justiça de Madalena Promotor de Justiça Alamo Oitinho Ferraz Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da Promotoria de Madalena apuração de denúncia de que uma rádio denominada Sertão Central possivelmente estaria funcionando irregularmente Também estaria utilizando nome semelhante a rádio local que utiliza o sistema de transmissão FM competência da União por meio do Ministério das Comunicações a concessão das Outorgas para funcionamento das Rádios Comunitárias cabendo a mesma observância dos preceitos legais cabíveis para o trato Interesse da União Competência da Justiça Federal Declínico de Atribuição em favor do Ministério Público Federal Eis o relato excelente É um declínico de Atribuição Microfone de Vossa Excelência está desligado doutora Vera Deixo o microfone desculpa Matéria em discussão Não vem discussão com a palavra do relator para conferir o voto Certo Doutora Vera Brandão eu percebo quando chega perto do almoço a fome nos distrai um pouco natural mas é é uma matéria de interesse da União que cabe fiscalizar e é quem outorca a concessão de alvaraz para funcionamento de de meios de comunicação de rádios comunitários então voto pela homologação do declínio de atribuição e a devida remessa ao Ministério Público Federal é posso se selecionar o voto do Conselho Superior do MP a unanimidade acompanha o voto do relator pela homologação do arquiteto e voto ao declínio de competências para o Ministério Público Federal pode continuar mas na excelência processo 10 de 2020 50118 dígito dígito 3 é uma inspeção a na 50ª promotoria de justiça de Fortaleza é sob a respondência do Dr. Herbert Gregório Siqueira foi verificado ao examinado os documentos certidões movimentações processuais e foi verificado aqui nas manifestações elaboradas foram elaboradas de forma criteriosa precedidas de breve relatório e finalmente é o relatório não ainda não concluí essa análise examinando a documentação foi constatado pelo corredor-geral que o promotor de justiça respondendo Dr. Herbert Gregório Siqueira cumpriu os termos de recomendação que foram determinados juntando manifestação as folhas 252 que denota o acartamento ao terror da recomendação que por sua natureza dispensa juntada de documentação é o relato matéria em discussão não havendo discussão com a palavra o relator é a promotoria a corredoria constatou na inspeção realizada na 50ª promotoria de Fortaleza que tem atribuição na na primeira vara a primeira vara de sucessões constatou apenas uma necessidade de recomendação que foi devidamente suprida e ao demais denota o zelo e a eficiência desenvolvida pelo promotor Herbert Gregório Siqueira na substituição na 50ª promotoria desculpe na 50ª promotoria não a primeira foi citada aliás eu citei a primeira foi primeira vara de sucessões eu não errei não doutora Vera nós dois estamos no limbo as demais já se alimentaram então a memória tem falhado mas em resumo voto pela homologação da da inspeção realizada há alguma objeção ao voto o conselho superior do MP a unanimidade acompanha o voto pela homologação da inspeção realizada na qual foi a vara doutor na primeira vara de sucessões de fortaleza na primeira vara eu estou em sessão do comarco de fortaleza sendo devendo o processo de ser encaminhado a corrigir em geral desse estado e a expediente da secretária pode continuar doutora Vera só um lembrete com relação ao impedimento do doutor Pedro com o impedimento do corrigidor geral doutor Pedro Casimiro Campos de Oliveira pode continuar processo 06 2018 40 14 89 dígito 7 da primeira promotoria de justiça de Massapê doutor Bismarck Soares Rodrigues aqui no caso a enquete civil pública instaurada a partir de declarações apresentadas pelo senhor Gilberto Jardim Madruga e de outras informações colindas em apuração da notícia de fato 2018 barra 55 1317 do sistema Arquimedes quanto a remuneração dos professores contratados pelo município de Massapê os quais estariam percebendo em desacordo com a legislação vigente no caso todas as providências foram adotadas entretanto não há comprovação muito embora encaminhados os ofícios aos interessados através de endereço eletrônico fornecido pelos autos dando consciência da decisão de arquivamento mostrando os autos que foram enviados aos ofícios efetivamente aos e-mails das partes interessadas contudo não há nos autos a informação quanto a efetiva ciência ou seja a comprovação do recebimento razão pela qual nós estamos convertendo o feito em diligência é um despacho monocrático o conselho superior do MP toma conhecimento do despacho monocrático exalado pelo relator com expediente a cargo da secretaria pode continuar certo o próximo despacho monocrático com base na súmula 08 barra 2019 da lavra da promotora de justiça os autos foram remetidos para a doutora Maria Jaqueline Faustino do Nascimento da segunda promotoria de justiça de defesa de patrimônio quanto ao procedimento administrativo iniciado mediante a representação formulada o Francisco Alcimo Braga de Castro no sentido de investigar os atos praticados pela secretaria municipal de assistência social bem como dos representantes do município de Fortaleza no conselho municipal de assistência social por entender que está as entidades procederam de modo a violar nossa legislação resultando na usurpação de função pública fraude em procedimento licitatório e violação aos termos da lei orgânica municipal segundo informa a representante do parquê tendo em vista a informação contida na certidão de folhas 206 em cujo teor informa que ao procedimento preparatório dos 2016 barra 35 95 79 no sistema Arquimedes com o mesmo objeto investigada irregularidade de prestação de contas de gestão de Ana Maria de Carvalho Fontenelle secretária de educação e assistência social no exercício financeiro de 2007 tramitou junto a 31ª promotoria de justiça da comarca de Fortaleza tendo sido arquivado após a homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público no dia 17 de novembro de 2016 por este conselheiro ou relatoria deste conselheiro conforme se vê na cópia da decisão juntada as folhas 208 e 211 e determinado arquivamento dos presentes autos para evitar decisões contraditórias os mesmos fatos e tendo em vista mesmo já recebeu a devida análise dessa instituição cientificados interessados a referida a referida decisão conforme aviso de recebimento de folhas 224 e 225 nada em copo zero em seguida os autos foram enviados a este agente do parquí bem em voto dado por este conselheiro no dia 17 de janeiro de 2016 foi homologado o arquivamento em virtude da ocorrência da prescrição da ação de probidade administrativa uma vez que a ex-gestora foi exonerada em 1º de novembro de 2011 portanto há mais de nove anos outro sim conforme acordam 26 83 barra 2015 do TCM a referida prestação de contas foi arquivada com reconhecimento da prescrição eis os relatos matéria em discussão nove anos em discussão com a palavra o relator excelência com acerto a atuação do ministério público já matéria já julgada fato já prescrito nós votamos pela homologação do arquivamento alguma objeção ao voto o conselho superior do MP a unanimidade acompanha o voto relator pela homologação do arquivamento com expediente a cargo da secretaria uma palavra do relator excelência o próximo é o 06 2017 40 21 96 dígito 1 da promotora de justiça Ana Carolina Ninho de Albuquerque com atuação em Irausuba aqui no caso foram adotadas todas as providências em um despacho monocrático em que verificamos que o feito em epígrafe é parcialmente digitalizado constante nos autodigitais apenas a portaria de instauração ofício recebido decisão de arquivamento e as cientificações dos interessados que inviabiliza análise da decisão de arquivamento por parte desse relator dessa forma faz necessária a digitalização integral do presente inquérito civil com a remessa dos autos físicos para com a remessa dos autos físicos para esse conselho superior assim converte o julgamento em diligência com o retorno dos autos à origem a fim de que sejam enfrentadas as providências acima de escritas pedidas às diligências pugnados por nova vista dos autos para a manifestação é um voto monocrático senhora o conselho superfílico que a humanidade toma conhecimento desse parado com o expediente da cartaz que é o processo próximo é um meio ambiente é uma remessa é um despacho monocrático também é um autos da promotoria de meio ambiente planejamento urbano referente a inquérito civil público instaurado a finalidade de apuração de denúncia de suposta produção de poluição decorrente de atividade do estabelecimento par barra clube localizado no segundo piso localizado estabelecimento localizado a rua olímpio baiva número 3947 no bairro carlito pontona nesta marca de fortaleza bem no caso foi constatado que foi cessada a secretaria regional informa que após vistoria em loco o estabelecimento encontrava-se fechado no momento da fiscalização bem como que a autorização de utilização sonora encontrava-se vencida bem diante da em andamento foi encaminhado a GFIS um outro ofício e foi informado que o bar em churrascaria segundo piso havia encerrado suas atividades trecho transcrito as folhas 121 do SAI GMP informam que o estabelecimento estava fechado informou um vizinho que a atividade foi fechada no local há aproximadamente dois meses então quase na soma 19 de 2019 merece homologação por despacho monocrático e arquivamento de procedimento extrajudicial que conclui pela cessação das atividades poluidoras eis a decisão monocrática senhora é uma decisão monocrática né exatamente então o conselho superior do MP toma conhecimento da decisão monocrática que o relatou com base na súmula qual é a súmula doutor súmula 0 0 19 barra 2019 com base na súmula 0 19 barra 2019 este conselho superior do ministério com a palavra doutor processo SAGE MP 01 2020 40 51 08 dígito 5 também um despacho monocrático que é o caso da lei de expendência né doutor Alcides exatamente é determinando também a notificação do senhor Cícero Edmilson Vitorino da Silva pra manifestar seu desejo ou não de fazer sustentação oral Então o conselho superior do MP toma com 17 aí vai 17 na 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 do com expediente da cargo da secretaria pode continuar Excelência eram somente esses processos a relatar eu sugiro que saiamos de cena pra descansar e nos reabastecer já que os demais já tiveram esse privilégio e agradecido pela atenção de todos Obrigada com a palavra é a conselheira doutora Ângela Corre do Amaral para relatar e julgar seus processos A senhora me ouviu doutor Ângela Doutor Ângela o fone está desligado Boa tarde Boa tarde Deu certo agora? Deu Doutor Alcides não não tem abastecimento abastecimento é só depois de terminar a sessão Eu deixo desligado que é pra não não dá nenhuma interferência mas eu fico aqui quietinho no meu canto Almoço só depois quando estiver bem despreocupado Pois não começamos Processo 01 2019 sequência de 40 54 95 dígito 0 Origem 4ª Promotoria de Justiça de Zoazeiro do Norte Interessado doutor Alcides Luiz Fonseca Lima de Sena Emenda Comunicação de arquivamento de notícias de fato no âmbito da 4ª Promotoria de Justiça de Zoazeiro do Norte O procedimento instaurado após denúncia junto à ouvidoria geral do Ministério Público feito por Fábio Pereira da Silva noticiando possíveis irregularidades entre o fornecimento de combustível para a Prefeitura de Zoazeiro do Norte e a empresa HD Petróleo O parquei propôs contato com o noticiante solicitando maiores informações acerca das supostas irregularidades O noticiante respondeu dizendo que tentaria obter maiores informações acerca do suposto delito entre a empresa e a municipalidade não entrando mais em contato com o parquei Manifestação ministerial para que o noticiante completasse a denúncia com maiores informações no prazo de dez dias sobre arquivamento ciência do noticiante às folhas dezoito certidão do decurso do prazo às folhas de 21 despacho de arquivamento é o que dou como relatório excelência doutora senhora presidente doutora Ângela pelo que eu pude observar esse feito é uma notícia de fato o colega promotor de primeiro grau solicitou que a parte instruísse o feito ele não respondeu e por isso ele achou por bem arquivar então não não vi se ele converteu isso em inquérito civil público pelo que eu pude perceber é uma notícia de fato que não comporta homologação por parte desse conselho é aqui está dizendo não aqui eu não vislumbrei doutora Nádia doutora já notícia de fato civil é de fato criminal é é é é é é é combustível combustível assim provavelmente é fornecimento de combustível para a prefeitura isso é para a prefeitura mesmo de Juazeiro do Norte o que a senhora quer saber doutora não é assim é porque como é notícia de fato não comporta homologação por parte desse conselho só tem dois caminhos ou vossa excelência retifica agora em audiência em sessão e posteriormente ajeita ou então retira de mesa eu vou retirar de mesa para analisar melhor para ver isso aí excelente excelência pode seguir doutora processo número 06 2018 sequência de 50744 dígito 1 autorismo centésima trigésima sexta promotoria de justiça de fortaleza interessada doutora Maria do Socorro Costa brilhante comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da centésima 36ª promotoria de justiça fortaleza meio ambiente planejamento urbano inquérito civil para análise de demanda ambiental tendo como objeto investigar edificação irregular residencial e comercial inserida totalmente na área de perverbação permanente do rio Cocó o endereço na rua jornalista Tomás Coelho número 3655 em Bajanguru Fortaleza Ceará sendo apontados como detentores a senhora Marta Aos Carvalho e seu marido senhor Eduardo Rodrigo da Silva após vistoria realizada pela agência de fiscalização de Fortaleza de FIS restou constatado que o imóvel está inserido na área de proteção permanente do Cocó em audiência o possuidor afirmou que construiu o imóvel há mais de 18 anos e que tem ciências que não podiam construir sua residência e comércio as mais do rio Cocó foram requisitadas informações da Procuradoria Geral do Estado a Procuradoria Geral do Município a Secretaria das Cidades informações sobre medidas administrativas e ou judiciais realizadas para regularizar a situação conforme se vê as coisas 33 barra 42 ocasião que as mesmas que daram silêncio fácil a inércio do gestor foi proposta ação civil pública número 0606 661 traço 30 2020 ponto 8 ponto 06 ponto 001 que tem por objetivo a integralidade do presente procedimento é o que dou como relatório excelência pode ter discussão doutora senhora presidente doutor Pedro por favor me ajude aí o seguinte eu não entendi a parte final do voto de vossa excelência onde vossa excelência fala da desnecessidade de intimação dos interessados aí o doutor Pedro traz um processo hoje onde ele fala da desnecessidade mas quando é notícia de fato é em obediência a resolução 36 do órgão especial no seu artigo terceiro inciso parágrafo sexto mas a ação civil pública eu não entendi porque que vossa excelência na parte final da emenda diz assim desde necessidade de intimação dos interessados a senhora está falando comigo não é? é estou pedindo está na hora dos debates eu estou querendo entender porque que vossa excelência achou que não era necessário intimar as partes desse arquivamento o voto doutor Pedro que existe essa previsão mas é uma notícia de fato mas nesse caso aqui mas nesse caso aqui tem tem que haver a intimação das partes a meu sentido doutora eu confesso que eu não vou poder lhe responder tiro esse aqui também de mesa para ter mais cuidado não muito obrigada excelência pode continuar processo número 06 09 2019 2019 doutora deixa eu só anotar aqui porque senão depois eu vou esquecer tá pois não o primeiro o primeiro é porque é notícia de fato né isso que os números são não eu tenho notícia de fato não não necessário não necessário de uma relação do conselho de fato criminal que manda comunicar o conselho e o segundo doutor Pedro seu microfone porque é da desnecessidade de intimação né é do interessado aqui não é notícia de fato em si inquérito civil público certo doutora então vamos para o terceiro processo 09 2019 sequência de 4 0 32 12 dígito 2 um momento por favor só um instante só um instante 2019 sequência de 4 0 32 12 dígito 2 é porque saiu aqui do celular origem sétima promotora de justiça de Fortaleza interessada doutora Tanara Pereira e Silva é um pedido de diligência nesse processo é sobre é é um despacho monocrático com pedido de diligência nesse processo precisa dizer o que é nossas excelências querem que ela leia por mim não por mim não não doutora despacho monocrático só para a ciência do colete de anos é um conselho superior de IP tomo conhecimento do mesmo a fecha de contrato para a pode continuar processo 01 2020 sequência de 3 zeros 11 062 dígito 5 origem promotora e justiça de Paraipaba interessado doutor Ariano Arlan Neves é uma promoção de arquivamento que recebeu no âmbito da promotora e justiça da Comar de Paraipaba denúncia da perturbação denúncia de perturbação da ordem e sossego em face da mercearia pai e filho instalado na rua Joaquim Braga 192 centro de Paraipaba queixa de excessivo barulho utilização do local para reuniões com amigos e ausência de horário regular de funcionamento do estabelecimento ocasionando sérios prejuízos a idosa Maria José Mendes Souza de 73 anos de idade celebrado termos de ajustamento de conduta no seguinte termo horário de funcionamento da mercearia era na parte da manhã de 8 às 13 às 11h30 e à tarde de 13h30 às 18h será colocado um exaustor na mercadoria para evitar a propagação do cheiro de tinta no prazo de 30 dias durante este prazo as pinturas serão realizadas em dias e horários previamente comunicados para que a senhora Maria José de Souza desocupem temporariamente a sua residência para não sofrer dos maus o cheiro da tinta com relação a bebedeira de final de semana ficou estabelecido o horário máximo até 21h para termos com uso de som moderado em caso de descumprimento ficaram os autores dos fatos obrigados a ressarcir a idosa atividade material por todas as despesas de saúde gastas para o restabelecimento restabelecimento de sua saúde desde que é comprovado documentalmente além de mil reais a título de dano moral parte identificada da celebração do TAC com medidas com as medidas do procedimento de registro é esvaziado é o que eu dou como relatório doutora senhora presidente doutora Ângela não fica achando que eu estou pegando no seu pé não 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 doutora socorro me ajude aí doutora socorro vossa excelência tem dois um processo dessa mesma natureza aliás dois doutora socorro em que houve TAC e vossa excelência voltou em diligência para saber se o TAC foi instaurado e se foi publicado é no voto no voto da doutora Ângela não se sabe se foi instaurado um TAC um TAC específico para isso com numeração e se mesmo foi publicado vossa excelência aí tem que é necessário ser explicado doutora Ângela porque está previsto na resolução exatamente tem que ter a comprovação o que vossa excelência quer saber o que vossa excelência quer saber é para constar na emenda doutora para acompanhar o TAC foi isso é porque vossa excelência vossa excelência fala que houve o TAC para acompanhar isso mas não cita o número do TAC e saber se o TAC foi publicado não esse aqui esse processo passou vários dias eu pelejando com esse processo que é assim eles mesmos resolveram lá não foi instaurado nada para acompanhar se foi cumprido esse TAC entendeu eles mesmos resolveram que se a mulher ficasse doente e comprovasse com receitas e as coisas lá os gastos a mercearia ia pagar e ela já recebeu logo mil reais aqui de dano morais eles resolveram tudo na hora doutora não existe TAC de boca está dizendo aqui que houve a celebração do TAC se houve TAC tinha que ter formalizado doutora Angela só me permite aqui por gentileza eu quero realmente uma solução para esse processo porque foi vários dias eu pelejando com esse processo porque é um é meio complicado aqui porque segundo eles aqui eles foi assim foi tipo assim um acordo que eles fizeram lá na hora e não teve e não foi baixado nada para acompanhamento disso aí doutora Angela só me permita aqui o artigo eu quero realmente uma orientação nesse aqui porque pronto eu estou aqui com a resolução em mãos e no artigo 33 ele disse que o ministério público poderá afirmar compromisso de ajustamento de conduta nos casos previstos em lei com o responsável pela mea aí vem vem dizendo todo dia que é a redação aí o parágrafo o sésimo ele diz o termo de compromisso e ajustamento de conduta será obrigatoriamente publicado no diário de justiça no sítio eletrônico do MP do ministério público inclusive como a doutora Luzanira bem observou eu tenho dois aqui que eu exatamente estou baixando em diligência para que o promotor comprove o cumprimento dessa norma aqui e está disposta na nossa lei de regência aqui no caso então se você tem dúvida eu sugiro que possa a excelência retire baixa inteligência enfim é o parágrafo sétimo do artigo 33 da resolução isso o parágrafo sétimo do artigo 33 da resolução 36 2016 do órgão especial do colégio baixar inteligência baixar inteligência termine aí doutora socorro baixar inteligência a senhora diz que baixa inteligência para fins de que o promotor comprove o cumprimento do TAC nos termos do parágrafo sétimo do artigo 33 da resolução 36 de 2016 basta só isso doutora Angela como vossa excelência assim esclareceu pode ser que ele não tenha aberto o TAC então ele tem que esclarecer que falou em TAC mas não fez TAC foi só fez lá uma composição foi uma composição pronto a doutora Luzanira exatamente exatamente o que foi que eles fizeram eles fizeram uma composição mas ele tem que esclarecer não pode ele não pode dizer que fez um TAC sem dizer o número sem publicar então ele está dizendo que ele tem que esclarecer nós temos que tem que ter esse esclarecimento no voto de vossa excelência se realmente houve ou não a instauração de TAC se não tiver havido ótimo é só homologar o arquivamento porque foi solucionada a questão mas se houve a instauração de TAC tem que ter tem que ter o número do TAC e a sua consequente publicação pode continuar é porque esse processo aí eu passei uns dias matutando ele exatamente por conta desse negócio aí que foi foi só uma uma composição que eles fizeram lá e finalmente vossa excelência vai decidir o que aí? tirar de mesa também ah ok tá bom doutora processo número 06 já difícil hoje né processo 06 2015 sequência de quatro zeros 23 59 disto 5 é um despacho monocrático com base na súmula 21 desse egrés do conselho superior do ministério público é uma é um procedimento estará a partir de denúncia na qual aponta possíveis irregularidades da gestão do município de Freixeirinha exercício financeiro 2012 de responsabilidade do gestor do fundo geral da prefeitura de Freixeirinha senhor Elves Aguiar Júnior aplicação de multa pelo TCM no valor de 2.660 e 25 centavos por possível infringência é o disposto no artigo 89 da lei 8.666 barra 93 e artigo 168 combinado com o artigo 168-A do Código Penal imposição de interposição de ação penal número sequência de 4 zeros 669 07 2009 08 06 0079 ação de execução da multa proposta sobre o número 00502 12 traço 42 2020 ponto 8 ponto 06 0 0079 ato de improbidade em tese caracterizada lápis superior a 5 anos entre os eventos e a saída do gestor notificação dos interessados a solha 112 cumprimento do dever funcional é um despacho terminativo com base na súmula 21 de 2019 desse egrégio conselho o conselho superior toma conhecimento da decisão monocrática e técnico de limba exarada pela com base na súmula 21 21 da súmula 21 barra 2019 do conselho superior do ministério depois expediente a carga da secretaria processo 06 2018 sequência de 4 0 21 40 dígito 0 origem promotoria de justiça de nova olinda interessado doutor daniel ferreira lima comunicação de promoção de arquivamento é só questão de ordem como a emenda é grande doutora só para poupá-la é o mesmo caso foi instaurado um TAC termo de ajustamento de conduta não se sabe o número e nem se ele foi publicado é o mesmo caso da questão daquele anterior então para poupar a vossa excelência se vossa excelência também quiser tirar de mesa o caso é idêntico não se sabe não se tem notícia se o TAC não se tem notícia do número do TAC e se o TAC foi publicado conforme a doutora socorro também esclareceu certo então vou tirar de mesa também pode continuar é o último doutora socorro doutora trágil não lhe perturbo mais não é para me ensinar eu sou nova é para me ensinar porque eu sou nova no conselho eu não tenho experiência e eu acho bom e outra coisa não tome isso como lhe ensinar tome só como compartilhamento eu tomo como ensinar mesmo porque eu quero é aprender com certeza doutora Luzanera suas intervenções são sempre bem-vindas com certeza viu quando eu não concordo eu digo que não concordo mas essas são altamente convenientes e realmente nesse aqui eu não percebi mas naquele lá da senhora lá eu passei duas sessões pelejando com esse processo processo 06 2016 sequência de 40 24 98 disco 7 é origem promotor injustiça de Itarema interessado doutor Lucas Rodrigues Almeida é um despacho bundocrático de diligência quer que eu diga qual é a diligência não há necessidade por nome não esse processo vai voltar posteriormente ainda não há necessidade não então o conselho superior de como conhecimento desse espaço democrático processo 10 2020 sequência de 5 0 144 dígito 0 origem corregidoria geral do ministério do Ceará interessado corregidor geral do ministério público do estado do Ceará encaminhamento do relatório de inspeção virtual para conhecimento secretária executiva de São Gonçalo do Amarante a promotora de justiça doutora Rafaela Cabral Bachar Caracas atualmente secretária executiva entrevista com a inspecionada através da plataforma de comunicação Microsoft Teams videoconferência o órgão inspecionado não dispõe de quadro de servidores para o desenvolvimento de suas atividades contando com o auxílio da servidora lotada na primeira promotoria de justiça que acumula as funções na secretaria e na promotoria durante o período de teletrabalho foram divulgados os meios de contato e-mails institucionais e telefone e nesse período receberam reclamações normalmente com a distribuição de demandas por meio de oçagem MP foram encaminhadas atas de reunião referente aos seis meses período de fevereiro de julho destacando que a partir de abril as reuniões da secretaria foram realizadas através do Microsoft não restou instaurado nenhum procedimento administrativo visando apurar infração disciplinar e servidor remessa regular corredor os quadros estatísticos dos processos distribuídos e devolvidos bem como relatório das atividades da secretaria executiva que a dona avante passa a proceder a remessa ou encaminhamento dos cadastros que eventualmente já tem algum vínculo com o procedimento já existente perante os respectivos órgãos de execução em razão de suas atribuições pré-definidas deixando apenas para ser distribuído por sorteio aquele cadastro que trata de demandas que digo respeito especialmente aos atos finalísticos do órgão de execução e que tenha sido encaminhado pela primeira vez à secretaria executiva exemplo da notícia de fato comprar de 30 dias para a implementação e informação à órgão de correção memorando o número 007 2020 SEPJSGA informando regular o cumprimento da recomendação secretaria executiva possui regimento interno publicado no diário oficial eletrônico número 552 de 10 de 5 2019 secretaria executiva saneada relatório sim excelência relatório matéria em discussão pela homologação da inspeção e arquivamento do procedimento administrativo posso se telecinar também o bom o bom o bom o bom o bom tá sem som excelência tá sem som tá com som agora voltou agora voltou voltou pode continuar posso continuar bom processo 06 2015 sequência de 401275 dígito 4 origem promotor de justiça de chaval interessado doutor plinio augusto almeida pereira é um despacho monocrático de diligência também excelência se você se você se tiver no idade tomo conhecimento desse monocrático e relato do experimento pode continuar é o processo número 06 2015 sequência de 4 0 2182 disto 0 origem primeiro promotor de justiça de canindé interessa a doutora Larissa Teixeira Salgado emenda comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da primeira promotora de justiça de fortaleza defesa do patrimônio comunicação de promoção só um momento aqui eu vou tirar esse 10 aqui de mesa certo esse 06 2015 sequência de 4 0 21 82 certo ouviu doutora ouviu sim esse eu estou tirando de mesa vou passar para o seguinte certo a doutora Flávia ouviu sim doutora ouviu doutora Flávia doutora eu ouvi sim eu confesso a senhora que eu estou um pouco perdida em relação ao número 5 e 6 da pauta eu até agradeceria se a senhora pudesse me esclarecer qual dos dois a senhora retirou de mesa que eu estou com uma dificuldade enorme aqui hoje está um pouco atípico e aí eu queria só confirmar com a doutora por gentileza esse aqui é o do que não tem o comprovante do TAC né doutora Luzanira o 6 né a senhora poderia só me confirmar é o 6 é o 6 foi o número 6 que foi retirado de mesa é o 6 2018 2140 dígito 0 se os senhores poderiam as senhoras poderiam confirmar por gentileza é esse mesmo doutora esse mesmo e o 6 2015 2359 dígito 5 ele foi retirado doutora a senhora me perdoe mas aqui realmente eu me perdi aqui nas anotações eu vou ter que voltar aqui para me ver qual é qual é doutora é o número terceiro não número 5 da pauta número 5 é doutora Ângela eu estou com os quatro votos aqui que sua excelência doutora tirou de mesa bem rápido eu vou dizer 0 1 2020 não eu vou dizer todos eles isso os que eu tirei de mesa é os que ela tirou de mesa 0 1 2020 aí 11 0 62 dígito 5 pronto o outro doutora é porque esse realmente não está na lista da doutora Ângela eu tenho retirados de mesa o 0 1 2019 54 95 0 que é o primeiro da lista o segundo 0 6 2018 744 dígito 1 que é o segundo da lista temos o terceiro 9 2019 32 12 dígito 2 que é o terceiro da lista não esse aí não foi retirado que é a sétima promotoria de justiça de fortaleza não esse aí não foi retirado não o 9 0 9 0 9 é o terceiro seguido da lista é não o 9 é um despacho monocrático de diligência não tirei não ok é porque a gente colocou aqui que houve uma conversa com a doutora a doutora Luzanira falou que tinha havido uma diferença que era diligência e tudo a senhora tinha dito que tinha resolvido retirar de mesa então não foi retirado de mesa esse esse não ok o 9 é um despacho monocrático de diligência ok agora o 10 aí o não não doutora perdão eu estou falando o processo número 3 que começa com 09 peraí só um momento processo número 3 isso que começa com 09 09 2019 32 12 dígito 2 não esse não foi tirar de mesa não foi não não esse foi diligência é isso ah tá bom perfeito depois tivemos o 4 01 2020 11 0625 que foi a súmula 21 de 2019 confere é o número 4 da sua pauta não 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 é com fúmula não então vamos esse aqui esse aqui é o a história de que não tem comprovação se for que eles fizeram um acordo lá e não teve não tem comprovação de que houve taque então foi esse que foi retirado de mesa é isso 4 4 tá perfeito ok número 5 06 2015 23 59 dígito 5 a senhora pode me confirmar o despacho por favor é com base na súmula 21 ah foi esse com base na súmula 21 perfeito e o número 6 06 2018 21 40 dígito 0 que foi retirado de mesa correto perfeito então estamos agora sintonizadas obrigado doutora pode continuar agora agora vou para o 9 né tô perdida viu o doutora a senhora retirou de mesa o número 10 que foi o 6 2015 21 82 dígito 0 da primeira promotora de Canindé agora a senhora vai para o décimo primeiro que é o último é um despacho monocrático de diligência também sim aí deixa eu ler o número do processo 06 2016 sequência de 4 para o 0 22 34 dígito 5 a origem promotoria de justiça de Iralçuba interessa a doutora Ana Carolina Pinheiro de Albuquerque é um despacho monocrático de diligência o conselho superior do MP toma conhecimento do despacho monocrático exarado pela relatora pode continuar eram os que tinham para relatar excelência obrigada de nada doutora então com a palavra do conselheiro doutor Pedro Casimiro vamos doutora Flávia me diga quantos processos eu tirei de mesa por favor doutora Angela a senhora retirou cinco processos de mesa dos onze é então obrigada doutora de nada doutora doutor Pedro com a palavra mais uma vez boa tarde a todos o primeiro processo é o processo zero meia dois mil e vinte trezentos e dez traço cinco é um despacho monocrático de diligência o conselho superior do MP toma conhecimento do despacho monocrático exarado pode continuar já vou doutor só procurando aqui o processo eu estou sem o sistema aqui aberto aí não tem tem que procurar aqui nos votos aqui não voltou não doutor Pedro não voltou não e eu estou achando que não volta tão certo não e abriram um assalto agora para poder resolver o problema agora ficou pior eles avisaram aqui que houve uma atualização ontem no Sagem MP para todo para toda a instituição talvez tenha sido algum resquício disso né é exatamente deve ter sido mesmo o segundo processo é o 01-2020-5893 o interessado doutor Sebastião Cordeiro Moreira é também um despacho monocrático doutora tá bem baixinho doutora tá bem baixinho agora melhorou conselho superiço pelo relator com expediente da carta da secretaria pode ser claro processo 02-2020 42-300 traço E aí, 42... 42.300, traço zero. Interessado, doutor Yuri Rocha Leitão. É um despacho monocrático de remessa ao Procurador-Geral de Justiça para apreciação, tendo em vista que é um pedido para... pedido para a designação de membro, para atuar lá na Comarco. Então, como é a atribuição do Procurador, eu estou devolvendo em despacho monocrático. Doutor Pedro, por gentileza, me perdoe a interrupção, mas esse processo, me parece que foi julgado pelo senhor na semana passada, não foi? Ele teria pedido desistência, o requerente? Doutor, ele pediu desistência, né? Certo. Pediu desistência, mas aí tem que mandar lá para o Procurador, né? Ah, tudo bem. Esse aqui é o pedido de desistência, entendeu? Joia, tudo bem. Obrigada, doutor. De nada. Doutor Pedro, esse despacho monocrático, o processo... Arremessa ao Procurador, Geraldo de Justiça. O Conselho Superior já me fez, como conhecimento do despacho monocrático, Geraldo de Justiça, e diante do que os autos devem ser enviados para o Senado de Justiça, com expediente a cargo da Secretaria. Pode continuar. Processo 06-2015-2090-0. Interessado Alain Moitinho Ferraz. Origem, segunda promotora de justiça da comarca de Boa Viagem. É um despacho monocrático, incidência da Suma 21-2019. Comunicação de promoção de arquivamento, de inquérito de serviço do povo, em nome da segunda promotora de justiça de Boa Viagem. Procedimento extrajudicial, estado a partir do processo orino do TCM, no qual se constataram irregularidades referentes à prestação de contas da gestão do Fundo Municipal de Saúde e Boa Viagem, cometido pelo então gestor, a senhora Rosivalda Ferreira de Almeida, no exercício financeiro de 2011, ensejando em aplicação de multa. Analisados os feitos da improbidade administrativa, em seu triplo aspecto, regular comunicação a prodate para fim de inscrição da multa na dívida ativa, ausência de enriquecimento lícito, de prejuízo ao erário, de imputação de crime, promoção de arquivamento, exaurimento da atuação ministerial. É o relator. É um despacho monocrático. É uma decisão monocrática? É. É extenso da Suma 21. Então, doutor, pode dizer o voto? É pela homologação do arquivamento. É. O Conselho Superior do MP toma conhecimento da decisão monocrática exarada pelo doutor, decisão extra terminativa, com base na súmula... Qual é a súmula, doutor? 21. Assumura 21, barra 2019, do Conselho Superior do MP. Pode continuar. Processo 06-2016-1095-0, era interessado, doutor Marcos Vinícius Oliveira Nascimento. É um despacho monocrático de diligência. O Conselho Superior do MP toma conhecimento do despacho monocrático exarado pelo relator. Pode continuar. Deixa eu ver aqui qual é o próximo... Deixa eu ver uma confusão aqui. pregúntico. No processo 06-2019-1560-1, interessado, doutor Juscelino Oliveira Soares, da Promotoria de Justiça da Comarca de Parambu. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Parambu. Procedimento extradicial instaurado após o recebimento de representação formulada pelo servidor público enfermeiro, acerca da ausência de pagamento de adicionais e benefícios aos servidores lotados no Hospital Municipal de Parambu. Após regular a instrução, as irregularidades apontadas pelo servidor foram inteiramente sanadas. Promoção de arquivamento e exalimento da atuação ministerial. É o relatório. Não tem discussão. Não tem discussão. Pode proferir o voto. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? O Conselho Superior do IPA é a unanimidade com o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento. Processo 06-2019-1083-9 interessado do Dr. Jairo Pereira Pequeno Neto da Promotoria de Justiça da Comarca de Pentecostes. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no ano da Promotoria de Justiça da Comarca de Pentecostes. Procedimento instaurado após o envio de processo oriundo do Ministério Público Federal que tratou de denúncia anônima feita no ano de 2014 contra a Prefeitura de General Sampaio alegando o descumprimento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias em violação à Lei 12.984-14. Regularização da situação, ausência de indícios da parte de crime ilícito funcional ou infração administrativa. exaurimento da atuação ministerial. Promoção de arquivamento é o relator. Matéria em discussão. Não há alguma discussão com a palavra o relator. Pela promoção do arquivamento. Alguma objeção? O Conselho Superior do MP é unanimidade com o relator pela homologação da promoção de arquivamento. Pode continuar. Processo 02-2020-45-917-6 É um despacho monocrático É um despacho monocrático para remessa ao Procurador-Geral de Justiça. O Conselho Superior do MP toma conhecimento do despacho monocrático devendo os autos serem encaminhados para o Procurador-Geral de Justiça. Com a palavra o Caratou. Processo 06-2015-602-0 Interessado a doutora Maria Jacarine de Faustino da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Fortaleza. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Fortaleza. Procedimento extrajudicial instalado a partir de demanda encaminhada pela Justiça do Trabalho noticiando possível contratação ilegal envolvendo a ETUFO, a antiga ETUSA. Após regular a instrução, a Promotoria de Justiça atua de concluir pela ocorrência de prescrição contra o suposto ato de improbidade administrativa. Ausência de dano ao erário ou conduta criminosa. Promoção de arquivamento e exalimento da atuação ministerial é o relatório. Matéria em discussão. Nobre em discussão com a palavra o relator. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? Conselho Superior do MP é a unanimidade com o relator. Pela homologação da palavra o relator. Processo 06-2019. Aí, doutor, eu peguei uma travada aqui no computador e não está abrindo. processo 06-2019-3154-5. A interessada é a doutor Maurícia, Marcela Cavalcante, Mamédia Furlani. Com a comunicação de promoção de arquivamento de inquérito... e arquivo... Ixi, o computador aqui está... Um momento aí, doutor. O computador aqui, endoido aqui, está... comunicação de promoção de arquivamento de procedimento preparatório, de arquivamento de procedimento preparatório no ano da primeira promotoria de justiça de Horizonte. Procedimento preparatório instalado mediante representação dos vereadores Carlos Lelói Cavalcante Lima e Taciana Carneiro Andrade, informando que a prefeitura não estava cumprindo a lei de acesso à informação. De início, o agente ministerial requisitou informações ao município de Horizonte acerca dos fatos. Em resposta, o município informou que havia disponibilizado as informações em site eletrônico da prefeitura. O parquês pediu recomendação para que fosse regulado pelo prefeito o procedimento, para que qualquer cidadão possa exercer o seu direito à informação. A prefeitura apresentou a solicita em 5122 o decreto municipal em atendimento à recomendação ministerial. Assim, considerando a providência pelo município de Horizonte no sentido de regularizar o procedimento para que qualquer cidadão possa exercer o seu direito à informação, a promotora de justiça detenou o arquivamento do feito. No ensejo, destacou o agente ministerial que não restou evidenciado o dolo para a prática de ato de improbidade administrativa na conduta do agente público, que é o relatório. Auterem discussão. Não, discussão com a palavra da lei. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? Conselho Superior do IP, alguma unidade com o voto do relatório pela homologação do arquivamento com a expedição da Secretaria? Processo 06-2015-2089-7. Interessado, doutora Larissa Teixeira Salgado. Emenda é um despacho monocrático de súmula 08-2019. É duplicidade de feitos. Tem uma decisão monocrática. É um despacho monocrático, que é a duplicidade de feitos. O Conselho Superior do MP toma o conhecimento da decisão monocrática com base na súmula... Súmula 8-2019. Súmula 08-2019-2089-7. Do MP. Pode continuar. 12. É o procedimento 09-2019-37-7. 40-traço 6. É um despacho monocrático a comunicação de promoção de arquivamento e procedimento administrativo. É um procedimento administrativo de fiscalização, doutor, que não há necessidade de homologação pelo Conselho. É a súmula... Deixa eu ver se tem súmula. Não. É a resolução... Artigo 31 da Resolução 36-2016. É um despacho monocrático. É um despacho monocrático. É porque é um PA. Certo. Conselho super... Doutora Vera, por gentileza, eu gostaria só de um esclarecimento por parte de sua excelência, o doutor Pedro. É porque o artigo 31 da Resolução 36-2016 do órgão especial prevê o acompanhamento e fiscalização do TAC. Pela emenda de vossa excelência, eu não vi, assim, se houve instauração de TAC. Não, doutor, mas porque é o seguinte, doutor, isso aqui foi uma comunicação que a Defensoria fez, que a Defensoria fez sobre réus presos. Isso. Então, o seguinte, não foi instaurado nenhum TAC. Agora, é uma fiscalização do Ministério Público que foi enviado para todas as promotorias, principalmente a promotoria de drogas. Certo? Não há necessidade de TAC. Eu não entendi por que vossa excelência aplicou a incidência do artigo 31 da Resolução. Quando o artigo 31... Por que não é fiscalização, doutor? Não é fiscalização? Não é fiscalização TAC ou fiscalização? Não é fiscalização, doutor? Não é fiscalização TAC. Doutor Pedro, com todo o respeito, mas a doutora Luzanira tem razão. Realmente, aí, essa hipótese aí, pelo menos do artigo 31, acho que não seria o caso, porque aqui fala expressamente em termos de ajustamento de conduta, né, e em centro cumprido, aí teria que ver, aliás, tinha que haver o procedimento de instalação para acompanhamento. Não sei, eu acho que está havendo algum equívoco. Um momentinho aqui. doutor Pedro, eu analisando aqui melhor o artigo, me ajude aí, doutora Socorro. Parece que ele prevê as duas hipóteses, tanto de fiscalização ou de... ou de... ou de acompanhamento. Mas não foi o caso de acompanhamento, pelo menos eu não ouvi, doutora. Não, doutora. Ó, doutora, presta atenção aqui, vamos lá, né? A questão que é igual que não ouça. A questão que é de acompanhamento, de fiscalizações, certo? Aqui ele não diz de acompanhamento de TAC, não, de fiscalizações. Isso aqui é um ato de fiscalização, eu entendi assim, que é um ato de fiscalização do Ministério Público, porque, por exemplo, a Defensoria fez um levantamento, a Defensoria fez um levantamento das mulheres que estavam presas, certo? Então, é o seguinte, isso aqui foi distribuído para os promotores das varas criminais, de tóxico e das demais, para que se fosse, para que se acompanhasse essa condição. Então, é o seguinte, não houve um procedimento, um TAC instalado, nem nada, não. Isso aqui foi a Defensoria que enviou ao Ministério Público, e o Ministério Público fez essa fiscalização. É um trabalho diário de fiscalização, não é um procedimento que tenha que ser instaurado no TAC, não. Assim é o meu entendimento, certo? É, doutor Pedro, eu acho que você tem razão. É a parte inicial do artigo, doutora Socorro, porque ela prevê duas hipóteses, tanto de fiscalização ou de cumprimento de cláusula do TAC. São duas hipóteses, é porque esse assunto não é tão comum. Mas eu acho que isso... Pode ser, doutora, é porque então eu realmente, assim, não observei, talvez a fala de forma expressa do doutor Pedro, mas o artigo 31 realmente ele diz, na hipótese de procedimento administrativo de acompanhamento, de fiscalizações ou de cumprimento de cláusulas... São duas hipóteses, né? O problema é que eu acho que o que me deixou em dúvida foi exatamente ele dizer que não haveria um acompanhamento. Ou eu não... Não haveria um termo de ajustamento, né, de conduta. Não haveria... Não haveria esse TAC, certo? Pois, doutor Pedro, por gentileza, o senhor poderia ler novamente para poder eu captar aqui, o senhor poderia ler, por gentileza. Bom, comunicação de procedimento de arquivamento de procedimento administrativo instaurado após compartilhamento por parte da Defensoria Geral do Ceará de pesquisa institucional realizada em 12 de setembro de 2017, que aferiu sob as condições processuais de mulheres presas em medida cautelar por tráfico de drogas e condutas afim da comarca de Fortaleza. O parqueiro adotou as providências de praxe tendo sido encaminhado de ofício aos órgãos competentes, assim, ciente da atuação, da atual situação das condições processuais das mulheres presas, em medida cautelar por tráfico de drogas. Determinou-se o arquivamento, determinou-se o arquivamento dos autos com remessa a este Conselho Superior do Ministério Público para homologação do arquivamento. Tomo conhecimento da decisão de arquivamento do feito na forma dos artigos 31 da resolução 36 de 2016 do órgão especial do Colégio de Procuradores e nos termos do artigo 78.2 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Pronto. Não havia nem necessidade de remessa para o Conselho, é só ciência. É só matéria de conhecimento, a meu ver. É, o espaço monocrático é nesse sentido, né? Só para conhecimento. Eu recebo só como conhecimento também. Eu recebo como conhecimento. Desculpe, doutor Pedro, eu tenho definido. Nada não, doutora. Nada não. Doutora Luzanira, vossa excelência, não precisa se desculpar por isso, até porque, como eu já venho dizendo e sempre digo isso, faço questão de repetir, as intervenções de vossa excelência são sempre muito prudentes e às vezes a gente não está muito atento e vossa excelência, pelo menos a gente tem essa segurança, assim, às vezes passa batida alguma coisa, algum lápis e eu pelo menos fico muito satisfeita de que vossa excelência é uma conselheira sempre muito coerente e venho sempre observando os votos que a gente coloca no sistema. Eu me sinto realmente assim, bem confortável com essa situação. Eu acho que vossa excelência não tem que pedir desculpa, não. Só isso. é só com aquele meu pensamento que se o conselheiro se equivocar, é o conselho como um todo que se equivoca, não é? Perfeitamente. É só nesse sentido. E muito obrigada aí pela compreensão. Doutor Pedro, é uma decisão monocrática terminativa. Exatamente, doutora. Então, o Conselho Superior do MP toma conhecimento da decisão monocrática terminativa e declarado com base na resolução resolução 33 36, doutora. 36, artigo 31. É. Posso continuar, doutora? Pode. Excesso 06-2016-2218-9. O interessado doutor Gleitz Leandro Carneiro Pereira. Comunicação de Promoção de Arquivamento de Enquete Civil Público no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Altsanto. O presente Enquete Civil Público foi instaurado com o desejado de investigar irregularidades na prestação do transporte colar pelo município de Altsanto. Realizadas algumas diligências, constataram-se irregularidades na prestação do serviço, firmando-se por isso um termo de ajustamento de conduta para regularização da situação. Instaurado o procedimento administrativo para acompanhamento e fiscalização do TAC número 09-2020-65 564-7. Exaurimento da atuação ministerial e o relatório. Confere em discussão. Não havendo discussão com a palavra do relator. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? Conselho Superior da atuação. A unanimidade que eu estou votando pela superfólica colocada na sua coisa. Pois, pedindo, carros, não se esqueça uma palavra pela... Só um momento aí, doutor, porque eu estou esperando o voto abrir aqui, porque está... não vou conseguir nadir aqui. Não vou conseguir nadir aqui. eu vou pular um processo aqui, doutor, porque está dando um problema aqui. O processo agora é o 06-2016-33-3-7. É da origem à promotoria de justiça da comarca de Alto Santo. Comunicação de promoção de arquivamento de enquete civil público no nome da promotoria de justiça da comarca de Alto Santo. O presente em enquete civil público foi instalado... Doutor Pedro, desculpa, desculpa a interrupção, mas esse o 3-3-3 é a centésima trigésima oitava promotoria de Fortaleza. Alto Santos. Desculpa, porque está aqui... Ele está aqui com a parte de um processo e de outro. Ele está travando aqui, não está dando para ler, não. Você tem razão. É que já aconteceu comigo, doutor, por isso que eu reconheci isso. Já aconteceu comigo antes. Está travando alguma coisa do sistema. Realmente. Doutora Vera, eu poderia pedir para a senhora para passar para outro procurador, porque esses dois últimos aqui estão travando. Eles não estão abrindo aqui, não. Aí eu tenho que... Eu tenho que fechar o computador aqui e abrir de novo, porque eles não estão respondendo, não. Você quer fazer uma palma, né? É, doutora. Pode passar para a doutora Socorro Brito. Depois eu terminei esses dois aqui. Palavra. A palavra, a conselheira doutora Socorro Brito para relatar seus processos. Obrigada, senhora presidente. Em mesa, o processo 06-2019, uma sequência de quatro zeros. 1492, dígito 4, tem como interessado o promotor de justiça, doutor Davi Carlos Fagundes Filho, comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da primeira promotoria de justiça da comarca de Morada Nova. Denúncia informando possíveis atos de abuso de autoridade praticados por policiais militares. Transcorrindo o lapso temporal, verificou-se a existência de indícios de autoria e materialidade suficientes para a conversão do feito em procedimento investigatório policial, o qual não restou viabilizado pelo SAG-MP, tendo o agente ministerial determinado o arquivamento dos presentes autos, com a imediata instauração do PIC, contendo cópia integral deste procedimento para continuidade das investigações. É o que dou como breve relatório. Senhora presidente e demais conselheiros, esse processo, e bem como o segundo, que eu vou até fazer referência como fazendo julgamento em bloco, daquela promotoria que a gente até deixou alguns processos, ficou tipo sobrestado, que era exatamente a história desse promotor, do Davi Carlos, e estavam esses dois ainda na minha pauta para apresentar. Então, foi devidamente sanada essa questão aqui, do PIC, ele adotou todas as providências, e é o que dou como breve relatório. Eu só estou fazendo questão de esclarecer exatamente porque são dois processos que eu tenho aqui, esse que eu já nominei aqui, e o próximo, que são os dois do interesse do doutor Davi Carlos Fagunza, mas a matéria é a mesma. Então, é o que dou como breve relatório. Matéria em discussão. Não havendo discussão, com a palavra, a relatura. Volto pelo conhecimento e homologação do arquivamento. Alguma objeção do Conselho Superior do MP à unanimidade da relatora pela divulgação, praticamente. Pode continuar. Obrigada, senhora presidente. O processo em seguida, também de interesse do doutor Davi Carlos Fagunza, trata da mesma matéria, mesma coisa, um procedimento que foi convertido, né, em PIC, e ele não conseguiu, na época, colocar para ele fazer isso, tramitar através do SAG-MP, aí arquivou e depois ele determinou a imediata instalação de um procedimento físico, né, para apurar o fato. É o processo de número 06-2018, uma sequência de quatro zeros, 1565, dígito 2. É o que dou como breve relatório, considerando, como eu já informei, que se trata da mesma matéria. É matéria em discussão. Voto pelo conhecimento e homologação do arquivamento. Alguma objeção? Conselho superior do MP, a unanimidade é que eu vou poder dar a matéria pela homologação da promoção e arquivamento. Voto. Em mesmo processo 06-2016, uma sequência de quatro zeros, 1047, dígito 1, tem como interessado o doutor Aulo Silvio Braz Peixoto da Silva, comunicação de promoção de arquivamento de enquete civil no âmbito da terceira promotoria de justiça de Fortaleza, defesa do patrimônio público e moralidade administrativa. Procedimento instaurado para apurar possível assédio moral em face de servidores da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica do Ceará e suposta irregularidade em procedimento de sindicância. Diligências realizadas. Oficiado secretário de saúde do Estado do Ceará para se manifestar acerca dos fatos, bem como da existência de um membro da comissão ser servidor público não estável. Arrasoado apresentado pelo poder público, as folhas 227, barra 229. Manifestação das representantes, folhas 238, barra 240. Diante da existência de servidor público não estável na composição da comissão de sindicância, expediu-se a recomendação nº 01, barra 2019, para que a Secretaria de Saúde ultimasse nova sindicância, desta vez obedecendo o disposto no artigo 209, parágrafo 3º, da Lei Estadual nº 9.826, barra 1974. Atendendo a recomendação ministerial, nova sindicância foi instaurada para apurar a suposta prática de assédio moral, folhas 251, barra 268 e 274, barra 277. Diante das informações e documentos dispostos nos autos, em destaque o acatamento da recomendação ministerial, com a consequente instauração de nova sindicância, bem ainda a inexistência da prática de ato de improbidade administrativa, verificou o órgão de execução que inexiste motivo apto a ensejar a continuidade deste inquérito civil, motivo pelo qual determinou seu arquivamento, dando ciência aos interessados. É o que dou como pré-relatório. Matéria em discussão. Não houve discussão com a palavra relator. Cumprindo o dever funcionar, voto pelo conhecimento e homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto? Em mesmo processo 06-2015, em uma sequência de quatro zeros, 18, 14, dígito 8, tem como interessado o promotor de justiça, Cláudio Chaves Arruda, da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Quixadá. Esse é um despacho monocrático, senhora presidente e demais conselheiros, para conhecimento do colegiado, exatamente para cumprimento do artigo 7º, do artigo 33 da resolução 36, que é exatamente a comprovação da publicação do TAC no Diário Oficial. Despacho monocrático para conhecimento. O Conselho Superior do MP toma conhecimento do despacho monocrático e da comprovação do depoimento do relatório. Com expedientes à carta da secretaria. Pode continuar. Obrigada, senhora presidente. Processo 06-2020, uma sequência de quatro zeros, 293, dígito 2, interessado o promotor de justiça, Alain Moitinho Ferraz. Comunicação de promoção de arquivamento de enquete civil, no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça de Boa Viagem, procedimento instaurado para averiguar a situação das fundações neste município. Diligências realizadas. Requisitado aos cartórios de registro de pessoas jurídicas a relação de todas as fundações existentes na comarca e os seus estatutos. Os cartórios do 1º e 2º ofício atenderam a requisição ministerial, Folha 108-117. Realização de vestoria em bloco na Fundação José de Queiroz Sampaio, Folha 118-124. O cartório do 2º ofício informa o cancelamento de algumas fundações. Oficiado à Receita Federal sobre o cancelamento dos registros das fundações para fins de baixa no CNPJ. Requisitado à Fundação Radiodifusão Educativa Evangelica Congregacional, cópia do seu estatuto, ata de eleição da atual diretoria, CNPJ, certidões negativas de débitos, federal, estadual e municipal. Comprovante de endereço de funcionamento e prestação de contas dos últimos cinco exercícios financeiros. Documentos anexados, Folhas 209-284, 298-333 e 341-382. O promotor de justiça, após a exaustiva e percuciente análise da documentação, constata a regularidade da fundação, Folhas 285-288 e 383-386. Isso em relação a essa radiodifusão educativa, que supostamente estaria, digamos, com suposta, cometer um suposto de irregularidade. Então, diante das informações e documentos dispostos nos autos demonstrativos da ausência de irregularidades envolvendo a administração das entidades fundacionais, malversação de seu patrimônio ou utilização da sua personalidade jurídica para fins ilícitos, o órgão de execução decide pelo arquivamento do feito. Folhas 393-398. Ciência aos interessados. Folhas 399-400. Esse processo me foi distribuído e foi, eu emiti um despacho monocrático convertendo o julgamento em diligência conforme Folhas 402-403, cuja diligência foi efetivamente cumprida conforme Folhas 410-432-433-451. É o que dou como breve relatório. Matéria em discussão. Não houve discussão com a palavra relatório. Exaurida a atuação funcional e cumprido o dever funcional, voto pelo conhecimento e homologação do arquivamento. Alguma objeção? O Conselho Superior do MP, a unanimidade que eu compõe o voto da relatora pela homologação da promoção. Pode continuar, doutor. Obrigada, senhora presidente. O próximo processo é o de número 10.000-2020, uma sequência de seis zeros, cinco, sete, dígito três. Tem como interessada a Corregedoria Geral do Ministério Público. Relatório de inspeção virtual realizada na 57 Promotoria de Justiça de Fortaleza, que tem como titular a doutora Ana Cristina de Paula Cavalcante, Paraíba. Expedição de recomendação para adoção das seguintes providências. Abre aspas. A. Receber processos judiciais e verificar hipóteses em que a intervenção do Ministério Público seja desnecessária à luz do artigo 178 do Código de Processo Civil e observe, sempre respeitando a independência funcional, os termos da Resolução 47-2018 do órgão especial do Colégio de Procuradores, norma interna que regulamenta, em atenção à recomendação emanada do Conselho Nacional do Ministério Público, a atuação dos órgãos de execução em matéria de natureza civil no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará. B. Abster-se de praticar atos da atividade finalística do Ministério Público sem autuação e distribuição prévia da demanda ao órgão de execução, assim como de emitir atos com natureza recomendatória sem observar as regras da Resolução nº 164 do CRNP, segundo a qual se faz necessária a instauração prévia de procedimento PP, PA ou ICP para expedição de recomendações. Fecha astas. A promotora inspecionada informa as folhas 494 barra 496 o cumprimento da recomendação. Despachos constantes às folhas 505 e 506 em que, respectivamente, o promotor-corregedor e o corregidor-geral confirmam o efetivo cumprimento da recomendação expedida. É o que dou com breve relatório. Bom, terem discussão. Nove discussão com a palavra relatora. Voto pela homologação da inspeção. Alguma objeção ao voto? O Conselho Superior de MP, com unanimidade, segue o voto da funcional relatória pela homologação da presente inspeção, revendo os altos, serem examinados na corregidoria-geral do Ministério do Público para o sistema. Com a palavra relatora. Doutora Vera, só para lembrar a vossa excelência, com o impedimento do doutor Pedro. Obrigada. Com o impedimento do doutor Pedro, pode continuar. Ok. Processo 06-2015, uma sequência de quatro zeros, 21-5-4, 21-5-6, desculpe, dígito 4, interessado, promotor de justiça, Daniel Ferreira de Lira. É um despacho monocrático de diligência, senhora presidente, para conhecimento do colegiado. O senhor superior do MP, toma conhecimento do despacho monocrático, desarado pelo autor da relatora, com o impedimento da carta da Secretaria. Pode continuar. Processo 01-2019, uma sequência de três zeros, 13-182, dígito zero, interessado, doutor Francisco Romero Pinheiro Landim. Esse processo também, doutora, é um despacho monocrático, tendo em vista que é uma, trata-se de uma, com notícia de fato, certo, no âmbito da, que tramitou no âmbito da certa promotoria de justiça da comarca de Fortaleza, não houve recurso, foi determinado seu arquivamento, e é aquele caso em que, é, há, 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 não há necessidade de remessa dos autos ao conselho superior, incidindo o artigo terceiro, parágrafo terceiro da resolução 36-2016 do órgão especial. É o despacho monocrático, com devolução dos autos, a origem para fins de registro do arquivamento do respectivo sistema da promotoria. O conselho superior do MP, não houve, se não, os estudos monocráticos, e já, já, o que se tornou a de uma sequência de quatro zeros, 514, dígito 7, interessada, promotora de justiça, doutora Vandiza Maria Frota Prado Azevedo. É um despacho terminativo, excelência de arquivamento, com base na súmula 006-2018 do Conselho. É uma comunicação de promoção de arquivamento de enquete civil no âmbito da promotoria de justiça de Ibaretama. Procedimento instaurado para apurar denúncia acerca da ausência de métodos no município. Situação que impede a população local de ter acesso à saúde pública. Diligências empreendidas, oficiada a Secretaria de Saúde Municipal para apresentar informações pertinentes ao quantitativo de unidades de saúde existentes no município. Bem como quais estão em funcionamento e se possuem médicos para atendimento aos munícipes. Irregularidades verificadas e que repercutem negativamente no serviço de saúde oferecido à população. O que ensejou a propositura de ação civil pública em face do município de Ibaretama. Acostada aos autos, a exordial da ação judicial. Folhas 82-90. Arquivamento dos autos. Ciência aos interessados. E posterior remessa ao Conselho Superior. Despacho monocrático da então relatora doutora Isabel Porto. Convertendo o julgamento em diligência. Folha 105-108. A diligência foi cumprida. Comprovada a propositura da ação civil. Que abrange todos os fatos investigados no procedimento extrajudicial. Desde necessidade de encaminhamento de cópia do enquete civil para fins de homologação de arquivamento. É matéria de conhecimento. Coincidência da súmula 006-2018 do Conselho Superior. Eu não estou ouvindo, senhora. Doutora Vera, eu não estou ouvindo. O Conselho Superior do Conselho Superior toma conhecimento do despacho monocrático e gerar a cura doutora doutora com base na súmula. Eu não vi a súmula, doutora. 006-2018. Ah, 006-2018. Desde que eu tenho um prêmio. E se pergunte a cargo da secretaria. Pode ser contado. Em mesmo processo 06-2015, uma sequência de seis zeros, 818, dígito 8, tem como interessado o promotor de justiça Francisco Rinaldo de Souza Janja, que é o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas. É um despacho, senhora presidente, um despacho monocrático de diligência para conhecimento do colegiado. Doutora, doutora, socorro, a senhora pode só confirmar o número, por gentileza. 06-2015, 15, uma sequência de 5 zeros, 5 zeros, 812, dígito 8. Obrigada, doutora. Nada, doutora. Pode continuar. Obrigada, doutora. 06, processo 06 2020, uma sequência de 5 zeros, 968, dígito 7, tem como interessado o promotor de justiça Raimundo Magalhães Dantas Júnior. Comunicação de promoção de arquivamento de procedimento preparatório no âmbito da 10ª Promotoria de Justiça da Comarca de Maracanãú. Apuração de possíveis transtornos causados aos consumidores e população em geral, principalmente por conta do recebimento do auxílio emergencial em face do fechamento da Agência Bancária da Caixa Econômica Federal, situada nas dependências do Norte Shopping Maracanãú. Realização de diligências. A direção do shopping informou que o seu fechamento se dera em razão do Decreto 33.519, editado para fins de enfrentamento ao Covid-19, e que as partes deliberaram pela reabertura abertura da agência a partir do dia 18 de maio de 2020, o que foi devidamente implementado conforme certidão constante às folhas 59 dos AUS. Resolução da demanda. É o que dou com o breve relatório. Matéria em discussão. Nove discussão com a palavra relativa. Dever funcional efetivamente cumprido e exaurida sua atuação, voto pelo conhecimento e homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto? Conselho Superior do MP, a unanimidade acompanha o voto da relatora pela homologação do arquivamento. Expedientes à carta da Secretaria. Com a palavra relatora. Em mesmo processo 06-2019, uma sequência de quatro zeros, 1256, disto zero, tem como interessado o promotor de justiça, doutor José Francisco de Oliveira Filho. É um despacho monocrático terminativo de arquivamento com base na súmula 019-2019. É uma comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da 134ª Promotoria de Justiça da Comarca de Fortaleza, meio ambiente planejamento urbano. A procuração de denúncia acerca de suposto acúmulo irregular de lixo e entulho sobre via e passeio público, especialmente na Avenida Engenheiro, agrônomo José Guimarães Duque, no bairro Parque Irassema. Realização de diversas diligências junto aos órgãos fiscalizatórios. A inspeção e loco empreendida pela AGFIS constatou a inexistência de entulho e lixo no local indicado. O órgão de execução, por cautela, oficiou a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos para adoção de providências junto à Regional 6, quanto a medidas de manutenção da limpeza, capinação e coleta regular de lixo na área. Despacho de arquivamento. É o que dou com breve relatório. Matéria em desculpa. Não, desculpe, Excelência. É um despacho terminativo de arquivamento com base na Súmula 019. O Conselho Superior do MP toma conhecimento da decisão monocrática terminativa em Zará da Tirador com base na Súmula 019 barra 2019 deste Conselho Superior do MP com expediente da Secretaria. Continuar. Em mesa, o último processo desta relatora é o de número 06, 2018 0000 Ferreira, da segunda promotoria de justiça da comarca de Nimueiro. É um despacho monocrático, senhora presidente, para cumprimento de diligências, apenas para conhecimento deste colegiado. O Conselho Superior do MP tomo conhecimento do despacho monocrático, gerado pela animadora, e o cliente, o cargo de participação. Sem mais processo sobre minha relatoria, senhora presidente. Meu agradecimento a todos. Doutora Pereira, ainda faltam dois processos do doutor Pesco Castilhino. Eu sei, o doutor Pedro, né? É. É. É processo 06-2019-2388-9. Interessado do doutor Raimundo Magalhães Dantas Júnior. Comunicação de promoção de arquivamento de enquete civil público, Enquete civil público no âmbito da décima promotoria de justiça de Maracanau. Enquete civil público instalada e tramitada inicialmente junto ao MPF, iniciada aos 2 de abril de 2014, onde a representante, senhora Gleiciane Andrade, afirma se referindo a imóvel adquirido junto ao programa Minha Casa Minha Vida, que teve a confirmação de que sua casa e outra foram construídos dentro de uma lagoa. Com desníveis entre a rua e a casa, e entre uma casa e outra, irregularidades em toda a estrutura do imóvel. A Câmara de Revisão do MPF, em março de 2019, homologou o declínio de atribuição para o Ministério Público do Estado do Ceará. Os presentes autos foram enviados à décima promotoria de justiça de Maracanau em junho de 2019. Cientificado dos fatos, o parque é estadual ou adotou as providências de praxe, tendo inicialmente notificado os representantes para prestar declarações. Restaram colhidos os depoimentos dos quatro representantes. Observou-se que os imóvels foram construídos em momentos distintos e adquiridos separadamente pelos representantes. Ao analisar detalhadamente os autos, cumpriu o agente misterial que trata-se de direitos disponíveis, não havendo ainda considerando o pequeno número de atingidos, relevância social a justificar a intervenção ministerial. Pelo exposto, determinou o arquivamento dos autos. É o relator. Matéria em discussão. Não havendo discussão com a palavra relator. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto? O Conselho Superior do MP, a unanimidade, acompanha o voto do relator pela homologação do arquivamento com expedientes à carta da secretaria. Pode continuar. Processo 06-2016-333-7, doutora Lucia Antonelli Domingos Araújo Gabriel da Rocha, origem centésima, trigésima, oitava, promotoria de justiça da comarca de Fortaleza, defesa da saúde pública. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público, mando da centésima, trigésima, oitava, promotoria de justiça da comarca de Fortaleza, de defesa da saúde pública. Procedimento extrajudicial instaurado como deserado de fiscalizar a unidade de atenção primária à saúde, de UAPS, de Parangá, tramitando por cerca de quatro anos, o presente inquérito civil público cumpriu o seu objeto, constatando-se, ao final, o regular funcionamento da unidade de saúde sobre a dita. Promoção de arquivamento e exaurimento da atuação ministerial ao relatório. Até em discussão. Não havendo discussão com a palavra do relatório. Pela homologação do arquivamento. Algum objeção? O Conselho Superior do MP, a unanimidade, acompanha o voto do relatório. Pronto, doutor, somente. O que é isso? A carta da sociedade. O que é o seu, doutor? Somente, doutor. Foram os dois. Obrigada, doutor. Então, vamos às obrigações. Doutora, está falhando o seu áudio, doutora. Eu tenho que explicar isso aqui, ó. Ainda bem que... Está ouvindo. Doutor Pedro, o microfone de Vossa Excelência está aberto. Ok. E o da doutora Vera está muito longe, doutora Vera. Está muito longe. Está. Com sugestão da doutora Ângela, Ângela Conti, nós temos que designar a data para aprovação dos editais. Agora esqueci os editais. É, pelo que eu entendi, não é a aprovação, não é o julgamento. É a designação de data para julgamento, doutora. Isso. Você faz de convocação. Nós vamos escolher as opiniões de Vossa Excelência, mas saber qual é a melhor data para a designação. Isso. Doutora, a senhora me permite? A nossa sugestão, nós queríamos apenas apresentar aos senhores a seguinte ponderação. Nós podemos apresentar para o dia 6, a sessão do dia 6 de outubro, esses editais para julgamento. Ocorre que, com os 10 dias de desistência, o último dia do prazo recairia no dia 2 de outubro, que é uma sexta-feira. Então, assim, a sessão do dia 6 é na terça. Nós mandamos a pauta para os senhores na sexta-feira de manhã, né, ou no início da tarde, né, melhor dizendo. Então, nós ainda teríamos a sexta-feira, dia 2 de outubro, o dia inteiro, até 23h59, para quem quisesse desistir, tivesse a possibilidade de fazê-lo. Então, assim, o que pode acontecer? Se os senhores deliberarem que a sessão vai ser no dia 6, já para adiantar, pode ocorrer alguma desistência até as 23h59 da sexta-feira, dia 2 de outubro. E aí nós avisaríamos aos senhores na segunda-feira. Caso os senhores não tenham problema com isso, a gente poderia marcar do dia 6 de outubro sem nenhum problema. Caso os senhores entendam que é melhor dar uma folga, então, a gente só teria, a partir do dia 20 de outubro, porque no dia 13 nós temos a designação daquela sessão ordinária para julgamento de um procedimento administrativo disciplinar. E aí é só, como deliberado, é só para isso, não temos como colocar nenhum outro assunto na pauta. Aí fica a critério do senhor. Doutora Flávia, por favor, só para que a gente possa ter assim uma noção, quantos processos de convocação, quantos editais nós iremos julgar? Três editais, doutora Luzanina. São simples, são só três. Por mim fica a data do dia 6 de 10. Fica conforme a deliberação dos senhores. A doutora Flávia conduz o pensamento dos demais, né? Eu concordo com a data do dia 6 também. Dia 6 de outubro. Isso. Concordo. As excelências concordam. Doutora Angela, doutor Alcides, doutora Angela. Concordo, excelência. Doutora Angela. O que é a sua Alcides? Antes de não só ouvir. Doutor Pedro. Concordo. A doutora Socorro já concordou. Doutora Angela, a senhora concorda com a data do dia 6 de outubro. Concordo. Não concordo. A doutora Ángela não falou. Então, o designado é o dia 6 de outubro. Ou fala da excelência. Às nove horas, né, doutor? Isso, doutora Vera. Então, assim, apenas para cientificar o senhor, se eventualmente, que é muito raro, é muito raro, mas se eventualmente ocorrer alguma desistência na sexta-feira até 23h59, nós vamos avisar os senhores na segunda-feira. Apenas para deixá-los cientes de que realmente isso não vai ser... A gente não pode imputar a nossa desídia, mas é porque realmente o prazo da desistência vai se encerrar na sexta-feira. Mas, como se trata de convocação, a gente já tem mais ou menos como experiência de que as desistências não acontecem. E aí acaba-se privilegiando aí a agilidade mesmo no julgamento no dia 6. Obrigada. Senhora presidente, senhora secretária, eu queria fazer uma colocação. No dia 13, está marcado um processo disciplinar da relatoria da doutora Luzanira Formiga. Eu queria saber se não pode se inserir nessa mesma data um segundo processo disciplinar para julgamento. Doutor, se o colegiado assim concordar, não há problema nenhum. Pelo menos em relação à secretaria, não há problema. Apenas o colegiado necessitaria de liberar respeito. Todos concordam? No dia 13, eu... É, dia 13, eu... Doutora, eu acho, me perdoe, doutor Alcísio, com todo respeito, mas nós já tivemos uma experiência aí com dois processos disciplinares, demorou muito a sessão. Eu acho que poderia ficarmos só com um procedimento, até porque, por exemplo, eu digo, nesse caso da relatoria da doutora Luzanira, eu acho que é o caso que eu estou, inclusive, impedida de funcionar, né? Eu tenho a impressão que é esse. Mas, mesmo assim, dois procedimentos disciplinares na mesma sessão, eu acho que demanda muito tempo. Eu já me antecipo dizendo que eu não concordo. Eu acredito que nós estamos chegando perto do fim do ano e tem muitos procedimentos disciplinares, como temos também muitos administrativos a ser pautados. Se porventura o primeiro processo de julgamento, que é da relatoria da doutora Luzanira, se estender muito, adia o outro para outra data, se fazer isso perfeitamente. Mas fica ao critério aí do colegiado. Eu estou só sugerindo para que otimizemos o nosso calendário de atuação. mas eu penso, doutor Alcides, que, digamos assim, intimar o outro, as outras partes de um julgamento que ninguém sabe se se realizará ou não, eu acho que também fica meio complicado. O processo que eu vou colocar na minha relatoria, ele foi adiado duas vezes, e nas duas vezes que foi intimado o sindicato, ele não se manifestou interesse em sustentação oral. Talvez pela terceira vez se manifeste, mas nas duas primeiras vezes não manifestou interesse. Antes, como eu disse, vamos para os outros estados, né? Eu já dei meu opinativo, doutor. Pois não. A sua opinião. E é que agora... Eu nunca mais abro minha boca para dizer que processo disciplinar é simples. Então, não vai ser desta vez onde eu prova a sua relatora, né? Pois é. Então, eu acho que é mais prudente deixar só o mesmo. É, doutor Andes. Doutor Pedro. É, doutor... Doutor... Eu prefiro não... Ah, faz falar, doutor Andes. Não, eu acho que processo disciplinar parece ser simples, mas na hora vira tudo, como a gente já viu, né? Então, eu acho... não acho prudente colocar mais de um. É, doutor Andes. A maioria foi pela... Pois não, doutor Andes. Pois não, Paula. Doutor Alcídios, o senhor tem uma data que o senhor possa sugerir? Já lembrando a vossa excelência que nós já temos algumas sustentações orais já agendadas no próximo... nas próximas sessões e também em outubro. Mas caso o senhor queira já apresentar uma data na sessão de hoje, fique à vontade. Excelência, eu teria que conhecer o agendamento do conselho. Mas, de antemão, a próxima data desimpedida já peço que seja incluído. Momento, doutor. Então, poderia ser no dia 3 de novembro, doutor? Aliás, dia 27 de outubro, doutor? Pode ser, perfeitamente. Então, se o colegiado assim concordar, porque, como deliberado, é apenas uma sessão ordinária, mas para apenas julgamento de um processo disciplinar. Então, se o colegiado concordar, nós já deixamos designado 27 de outubro. Por mim, estou de acordo. Concordando. Eu concordo, doutora, senhora presidente, com a data sugerida pela secretaria. De acordo também. Doutor Pedro? Também, esse é do dia 27 de outubro, é isso? Isso, doutor. 27 de outubro, a sessão ordinária para... Agora, doutor, em relação ao outro processo que eu não pude manifestar, a partir do dia 13 eu estou de férias e a doutora... a doutora Maria José Marinho vai me substituir. Certo, doutor. Registrado já. O doutor Alcintes poderia declinar o número do processo, por gentileza? Aqui eu não tenho, excelência. Nem estou com mais com assessoria aqui no gabinete. Obrigada, doutor. Então, fica... Então, 27, terça-feira, 27 de outubro de 2020, nove horas, sessão ordinária do Conselho Superior. Perfeitamente. Então, nós vamos agora... A doutora Ângela, antes de se retirar, ela mencionou que todos estavam de acordo com uma... com nota de pesar ao governador geral de justiça, doutor Manel Queiro, pelo falecimento de sua sogra. Todos se acostam... Sim, excelência. Sim. Seria também conveniente para a esposa dele, né? Já que é... a mãe dela, né? Foi a sogra dele, né? Então, extensivo a esposa dele. Registrado, doutora. Agora... Encerrado. Vamos lá. Eu não consegui ouvir a doutora Vera. Não está ouvindo? Não, agora estou. Não ouvi o que a senhora disse antes. É sobre a propositura do voto de pesar? Era isso que a senhora estava falando? Não se concorda, doutora. Não se manifesta minha concordância com o voto, lógico. Então, vamos agora às comunicações. Doutora Luzanira, tem alguma comunicação? É bem rápido, porque está todo mundo já com fome. Então, eu só vou propor um voto de parabéns à sua excelência, doutora Fátima Valente, nossa querida colega, aniversário ontem, só para que fique formalizado. Alguns colegas a parabenizaram no grupo, mas como ela é muito próxima ao conselho, porque integra este colegiado, então, gostaria de fazer para que fique formalizado esse voto de parabéns para a doutora Fátima Valente. Todos se acostam? Sim. 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 Então, agora vamos às comunicações do doutor Alcides. Tem alguma comunicação? Excelência, comunicação propriamente não, mas eu quero elogiar a sua condução do trabalho, sua resistência em permanecer até agora conduzindo essa reunião. É um grande exemplo para a nossa instituição. São os outros do ofício, né? Sobretudo porque sabemos que algumas semanas atrás Vossa Excelência enfrentou um problema de saúde sério, mas está aí com toda a sua juventude e disposição. Muito obrigado. Para a minha recuperação, graças a Deus, já estou quase, quase totalmente. E na oportunidade desejar uma boa tarde a todos, membros do colegiado, da secretaria, auxiliares, nosso presidente da associação e os colegas que estão na sintonia aqui da da nossa sessão. Obrigada. Doutora Ângela, tem alguma comunicação? Sem comunicações, Excelência. Doutor Pedro? Tem, doutora. Só queria informar aos conselheiros que aqui na corrigidoria, conforme foi pedido na semana passada, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis sindicatos em andamento, um, dois, três, quatro, cinco e cinco procedimentos preliminares. E possivelmente alguma dessas sindicatos ainda irá desembolcar no Conselho ainda esse ano. Somente, doutora. Doutora Socorro Preto? Nenhuma comunicação, senhora presidente. Só agradecer a presteza do seu corrigidor com a informação que ele acabou de dar esse colegiado, porque foi esta conselheira que provocou esse esclarecimento. Muito obrigada, doutor Pedro. Obrigada, doutora. Então, declaramos encerrada a sessão. Uma boa tarde. Doutora Vera, por favor, desculpe, eu sei que está todo mundo já cansado, mas é só lembrar, vossa excelência, para dar a palavra ao doutor Aureliano. Ah, desculpe. Com a palavra, o dobre representante da Associação de Área e o doutor Aureliano, será que ele está presente? Sim, doutora, está sim, doutor Aureliano? Doutor Aureliano, ele consta, ele consta presente, mas pode ter também saído por alguns instantes, enfim. Ah, está aí, está aí. Está aí, doutor, doutor Aureliano, por favor. O senhor está com a palavra, doutor Aureliano. Sem comunicações, excelência, só parabenizar a doutora Vera pela brilhante condução dos trabalhos e desejar uma semana abençoada a todos. Obrigada, doutor. Então, declaramos encerrada a sessão. Uma boa tarde para todos e um feliz resto de semana, com muita saúde e paz. Obrigada.